A gente começa falando sobre NoSQL, certo? Eu poderia ter dito pra vocês que a gente ia falar sobre Big Data, certo? A questão é que Big Data não é uma solução, Big Data é um problema, certo? Então, quando alguém fala pra mim assim, ah, você está usando Big Data? Eu falei, como eu estou usando Big Data? Eu não sei. Eu estou tentando resolver o problema de Big Data, não usando Big Data. Certo? Então, de fato, Big Data é a palavra da moda, tá? E algumas pessoas usam como chave pras coisas que eu vou falar hoje, certo? Só que Big Data é uma palavra extremamente genérica, que a gente vai ver aqui, tá? E vocês vão entender o que as pessoas estão falando. Uma segunda palavra da moda é NoSQL. E aí vocês vão entender porque que NoSQL tem a ver com Big Data e o que raios que todo mundo está tentando fazer, certo? Então, da próxima vez que vocês falarem com alguém, você não... Não, isso que você está falando não está correto, não é desse jeito. Bom, o problema, que é o problema do Big Data, é o de novo de dados, certo? Ou seja, nunca se precisou tanto do pessoal de banco de dados. Que a gente nem chama mais de banco de dados. Eu chamo isso de Data Science and Engineering. Ou alguma coisa assim. Não é mais. E aí vocês vão entender daqui a pouco por quê. Da onde é que vem esse dilúvio? Uma das coisas interessantes é que a gente nunca teve tanto dado disponível para análise. E por que a gente tem tanto dado disponível para análise? Primeiro porque a gente está multiplicando os instrumentos para capturar dados. E é sensor, e é câmera, e o raio que o parque está capturando, dá de tudo aí, certo? Vocês agora estão aqui e tem 3 bilhões de dados sendo capturados. É o celular de alguém que está capturando onde ele está, e está mandando para não sei aonde, e mais não sei o quê. E tome dado, e tome dado, certo? Só que aí, tudo bem, tem um monte de dados, né? A gente está falando de petabytes, hexabytes. E daí? O que você faz com isso? Então, uma das coisas interessantes, teve um artigo uma vez, que eu acho, eu não lembro bem, eu até fui atrás da fonte desse artigo, mas eu não achei, eu tinha visto uma notícia uma vez sobre ele. Mostrando uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar do Google Trends? O Google Trends, o que é? É um site, você bota lá umas palavras-chave, certo? E ele vai mostrar a curva de busca, de quantas pessoas procuraram por aquela palavra no tempo, certo? Então, aqui tem o Google Trends do H1N1, certo? Não só do H1N1, mas dos sintomas dele, certo? E coisas relacionadas, como gripe, etc, etc, etc. E eles mostraram que, se você pegar esta curva de busca do H1N1, certo? E você pegar a curva de crescimento e declínio do H1N1, com dados coletados em campo pela Organização Mundial de Saúde, e você botar uma curva em cima da outra, você vai ver que bate. Ou seja, na medida que a doença foi espalhando, as pessoas foram buscar no Google, ah, estou me sentindo mal, vai lá procurar o que está acontecendo, porque ele precisa de uma solução, certo? Então, de uma certa maneira, eu poderia ter feito uma previsão do crescimento da doença, né, baseado nas buscas. Qual a diferença? O que vocês acham que eu ganharia fazendo por aqui? Hã? Oi? Velocidade. Velocidade. Eu posso fazer em real time, praticamente, né? Posso fazer em real time. É... Genoma humano. Certo? Genoma humano... Ah! Sequenciamos o genoma humano. 3.3 bilhões de bases. Certo? Tinina, citosina, tinina, 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 guanina, citosina, tinina, guanina, citosina, tinina. O que isso quer dizer? Não sei. E o que a gente precisa? Software para tratar esse negócio aqui e dizer o que isso quer dizer. Certo? Só ter sequenciado não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que eu tenho uma base de 3.3 bilhões de tinina, citosina, guanina e adenina. Certo? Que se eu não tiver software para me dizer que proteínas que isso sintetiza, em que parte do corpo isso afeta, não vai servir para nada. O Facebook, em maio de 2013, tinha 1.11 bilhões de pessoas. Isso é maio de 2013. Eu devia ter atualizado as estatísticas. É gente para caramba interligada. Certo? Então, e isso tem levado muita gente a pensar no seguinte. Nós estamos alcançando o que a gente pode chamar do quarto paradigma na ciência. O que é o quarto paradigma? Bom, a ciência, ela evoluiu com o tempo. Você imagina que no começo você tinha aquela ciência empírita. O cara ia para o campo e descrevia os fenômenos naturais, olha como é a bela natureza, e vai descrevendo. Você começa a descrever como são as coisas e tenta dar uma ordem, uma classificação, etc. Aí depois surgiu um ramo mais teórico. Então, o cara tentava fazer um modelo para descrever o movimento das coisas, usava matemática, etc. Algumas décadas atrás, o pessoal descobriu que usando o computador a gente conseguia prever ou analisar algumas coisas mais rápido, inclusive fazendo simulação, testando coisas dentro do computador. Surgiu um termo chamado ciência em sílico, versus a ciência in vitro. E hoje em dia, a gente observa o seguinte, a gente tem cientistas espalhados no mundo, a gente tem coisas por aí afora, coletando quinquilhões de dados. Quinquilhões. E falta agora, quer dizer, o que a gente consegue fazer com isso? A gente conseguiria hoje, por exemplo, eu vi uma vez uma apresentação de um projeto que estava sendo financiado pela Microsoft, que o cara dizia o seguinte, provavelmente a cura da AIDS já está, a gente já consegue encontrá-la só olhando os dados que a gente tem. eu não precisaria mais coletar dados, não precisaria mais... Só o que a gente já tem disponível, provavelmente se eu conseguisse processar e cruzar esses dados, eu já acharia a solução. Certo? O problema é, eu não tenho algoritmos, ferramentas, poder computacional suficiente para fazer isso. Esse é o nosso problema, que a gente chama de Big Data. Certo? E como é que os bancos de dados nos ajudam nisso? Aí entra o problema. Certo? Porque quando os bancos de dados foram concebidos inicialmente, esta não era a principal visão de quem tinha bancos de dados. A visão de quem desenvolvia bancos de dados era muito mais gerenciamento de dados. Não é? Então os bancos de dados cresceram e se desenvolveram porque eles foram usados por muitos anos. Ah, só ver se está gravando. Com base dos grandes sistemas, nas empresas, no lugar. Então, toda a forma de pensar um banco de dados, e vocês viram isso nesse curso, ela foi muito influenciada porque eu precisaria ter consistência, integridade, aí tem transação, aí desfaz transação. Então o negócio é todo fechado e amarrado assim porque eu precisava ter garantias, precisava que o negócio fosse consistente, né? Eu não ia ter nenhuma empresa ou nenhum banco que ia dizer assim, e aí, como é que é? O negócio está armazenado? Está armazenado, mais ou menos. Talvez a gente possa confiar, né? Não pode, né? Tem que ter certeza do que está sendo feito. Os bancos de dados cresceram com essa ótima. Certo? Mas vamos ver o que a gente começa a pensar agora no momento que você pega o banco de dados e diz, não, mas agora eu quero pensar em análise. Eu quero olhar, eu quero analisar os dados, o que eu consigo fazer. Tem um artigo interessante sobre o que o Walmart consegue saber sobre os hábitos dos consumidores. e esse artigo é antigo, 2004, né? E o que que eles falam? Eles descobriram que analisando os dados eles poderiam começar a fazer predição. Eles podiam acontecer, ao invés de ficar esperando, ver o que que está acontecendo, ele conseguia predizer o que que ele acha que o cara quer. Está certo? O que que ele acha que ele quer. E eu acho, eu fico impressionado como as lanchonetes de alta rotatividade ainda não acertaram muito a mão nisso, né? Eles podiam predizer já quais são os hambúrgueres que o pessoal vai pedir para já estar ali disponível rodando certinho, né? Por exemplo, eles começaram a fazer análise de dados e descobriram que um pouco antes antes de não, isso é depois. Ou é antes? É antes? Ou depois? Depois de um furacão, né? Por alguma razão tem um negócio chamado strawberry pop tart que é um negocinho de uma tortinha, sei lá, que se vende nos Estados Unidos que ele crescia sete vezes a venda depois do furacão. Por quê? Sei lá porque as pessoas querem comer isso depois do furacão. mas acontecia, você analisa dados e você conclui as coisas, sabe? Então, o que que eles sozinhos? Quando eles sabiam que tinha um furacão eles mandavam comprar mais esse negócio que eles sabiam que depois as pessoas iam no supermercado comprar as séries, isso não é brincadeira. Obviamente, antes do furacão aumentava a venda de cerveja, né? Isso aí eu acho que é explicável, né? Acho que é explicável. Bom, mas aí a gente tem um problema. Eu tenho dado pra caramba, eu quero fazer grandes análises, mas os bancos de dados foram preparados pra isso? Aí é que tá. É, vocês conhecem a famosa, o famoso acid, né? Vamos lá. Acid quer dizer o quê? A é o quê? Hã? Atomicidade. Atomicidade. C. Consistência. I. Isolamento. D. Durabilidade. Isolamento quer dizer que se duas coisas estão acontecendo em paralelo, certo? O efeito desse negócio não pode afetar o de cá. Certo? E durabilidade quer dizer uma vez que eu coloquei uma coisa no banco de dados, aquilo ali tem que, não pode mais ser desfeito. Tem que durar. Certo? Aí, isso é uma coisa que sempre se acreditou em banco de dados, a gente precisa ter isso, não sei o quê e tal. Então, em 2000, no ano 2000, em 2002, eu acho, não, em 2000, né? O Brewer, numa palestra convidada, ele disse o seguinte, olha, não é possível para um banco de dados, para um serviço web, certo? Se você estiver pensando da forma distribuída, garantir, simultaneamente, três coisas. Consistência, disponibilidade e tolerância à partição. tá? O que que significa consistência? Certo? Todos nós veem os dados, os mesmos dados ao mesmo tempo, certo? Vamos imaginar uma conta corrente, você sacou dinheiro, tá? Consistência significa que, se você combinasse com um amigo seu e dissesse assim, ó, eu só tenho cem reais na conta, tá? Eu saco cem aqui e antes que atualize aí, você saca mais cem aí, né? Daria para dar um golpe desse se não houvesse consistência, concorda? Né? Porque eu saco, não atualizou, né? E o cara saca. Isso é consistência, tá bom? Nunca vai ter isso. Por quê? Porque ele garante consistência, certo? Disponibilidade. A garantia de que cada serviço vai receber uma resposta dizendo se foi bem sucedido ou se falhou. Certo? É, o, a, 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 a tolerância à partição é que o sistema continua a operar a despeito do, de você ter, por exemplo, perdas de mensagens arbitrárias ou alguma falha numa parte do sistema. Então, se alguma coisa falha, você mesmo assim continua a funcionar. E, e quando eles lançaram esse, esse tipo de, de questão, tá? É, então, essa daí foi a palestra, né? Que foi dada. aqui tem até alguns slides mostrando onde ele propõe agora uma, uma visão alternativa ao asset. Porque se você não consegue garantir todas essas coisas ao mesmo tempo, o que ele fala é o seguinte, cara, talvez a gente tenha que repensar o que a gente está falando de banco de dados, tá? Essa brincadeira de garantir tudo, ser consistente, depende, concorda? pensa aí comigo o Facebook, certo? Você acha que o Facebook precisa garantir consistência? Ah? Por exemplo, eu fiquei amigo de alguém, certo? Agora, daqui a um minuto alguém entra na minha página. Se não tiver que eu fiquei amigo de alguém há um minuto atrás, tem algum problema? Não tem. Não tem problema, sabe? Cara, relaxa. Se eu não aparecer, apareceu, cara. Um post que eu fiz falando, sei lá, alguma coisa lá, ah não, na mesma hora, eu entrei no Facebook dois minutos depois e aquele seu post não apareceu. Nunca mais vou usar o Facebook. Não, não é isso. Quer dizer, você percebe que dependendo do serviço que você está falando, você pode relaxar, você pode dizer a consistência para mim, não é tão importante. Eu posso abrir mão da consistência para ter outra coisa, certo? Disponibilidade, por exemplo. Então, e é verdade, quer dizer, o Facebook abre mão da consistência para ter disponibilidade, certo? Ele faz isso, a proposta dele é o que ele chama de base, tá? Que é basically available soft state eventual consistency, certo? E a ideia do base é você relaxar a consistência, tá? Dentro do cenário que você está disposto a fazer, certo? Você ter o melhor esforço, você pode aceitar respostas aproximadas. O que é resposta aproximada, né? Tudo bem. Eu não sei se você já tiver essa experiência. Você chega no Google e procura uma palavra-chave e ele bota lá embaixo o que tem cinco páginas, certo? Aí quando você chega na terceira, acabou. O Google enlouqueceu, ele não disse que eram cinco? Cadê as outras duas? Não é que vocês passaram por isso? Não, né? Vocês nunca foram além da primeira, né? É, isso quer dizer que o Google é bom, né? Bom, mas é sério, eu já fiz isso. É porque é o seguinte, aquela, o Google não está tão preocupado em dar uma resposta exata ou precisa de quantas páginas tem, porque ele fala mais ou menos isso, tá? mais ou menos isso. É uma resposta aproximada. Se depois é menos, é menos. Tá bom. Não entra nem aí. Ah, não tem mais nenhuma página, desculpa. Tá bom. Isso é uma resposta aproximada. Em alguns casos, é possível, certo? Tem a questão da simplicidade que a gente vai ver. A gente vai falar muito sobre você simplificar as estruturas, esquemas, esquemas, você simplificar, ser mais rápido e mais fácil de evoluir. Então, eu não vou entrar em todos os detalhes, tá certo? Mas, o que ele fala é o seguinte, dadas as três características, consistência, disponibilidade, intolerância, partição, você pode ter no máximo duas simultâneas, no máximo duas, em paralelo. Então, você sempre tem que abrir mão de uma delas. Aí, a sua questão vai ser sempre, qual delas eu estou disposto a abrir mão? porque tem gente que diz assim, ah, mas André, por exemplo, tolerância, partição, isso aqui, se perder umas mensagens e tal, será que eu posso tolerar isso? Depende do cenário, tem tanta coisa, às vezes transmissão de vídeo, você perdeu um negócio no meio, vai aparecer um ruído ali no meio, tudo bem, né? Tá? Então, essa é a visão inicial do cenário de Big Data. Agora, a gente vai ver como é que isso se materializa, certo? Nos diversos cenários, nas diversas coisas, nos diversos modelos. Porque, no fundo, essa questão deu origem deixa eu só procurar um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho só uns slides que deveriam estar ali e não estão, que eu acho que eu botei aqui e esqueci de passar, deixa eu ver, ou não. não, eu não sei onde foi parar esse slide, é porque tem uns slides interessantes, em algum lugar eu vou encontrá-los, é que tem um que eu queria mostrar para você. Então, o que a gente vai começar a ver agora é como você quebra essa visão para ir para uma visão um pouco mais uma visão diferente do problema, certo? Então, eu vou mostrar vários e vai ser bem rápido. Um deles é quando você faz OLAP, ou análise de dados, né? e por que que é importante a gente saber sobre OLAP? Talvez alguns de vocês já tenham visto isso, né? Bom, essa parte do dilúvio eu já já falei, tá? Então, como é que você faz análise de grandes volumes? Tem várias questões que a gente vai questionar aqui quando a gente faz análise, tá certo? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com análise de dados há muitos anos, eles já questionaram o modelo que a gente chama de OLAP, que é Online Transaction Processing, que é aquela ideia de você ter transações controladas, fortes, etc, etc, dos bancos de dados tradicionais que servem para gerenciamento de dados, mas muitas vezes para análise você não precisa de nada disso. Você não precisa nem daquela organização do banco de dados e nem de todas aquelas garantias de consistência, etc, 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 certo? Geralmente, quando você faz análise, as operações que você está interessado são bem diferentes das operações de gerenciamento. Gerenciamento, você quer fazer inserção, atualização, exclusão, na análise você quer extrair, recuperar e analisar dados. É bem diferente o que você está fazendo, tá certo? O que é igual? Você tem uma coleção de dados relacionados e você tem um sistema de gerenciamento, certo? O que é diferente? O OLAP, ele é direcionado e aí a gente fala muito sobre Data Warehouse, que são aquelas bases que vão suportar os dados para você fazer OLAP, né? Então, ela vai se orientar na aplicação de suporte à decisão, certo? E elas são otimizadas para recuperar rápido os dados, eles querem recuperar muito rápido os dados, Então, essa é uma das formas tradicionais de você pensar um sistema que faz esse tipo de coisa, ok? Você tem bancos de dados, ok? E você tem outras fontes de dados de input, que às vezes você vai pegar da web, a gente vai ver alguns exemplos práticos. Aí, normalmente, o que você faz é que você extrai esses dados certo? Você faz uma limpeza, ok? Você limpa esses dados, dá uma... E aí, você reformata eles. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem modelos diferentes aqui. A gente reformata esses dados e guarda num formato diferente para poder fazer análise, certo? E aí, sim, esses dados nesse formato diferente, mais eficiente para você fazer acesso ao que você quer, você pode fazer aplicações de OLAP, tá certo? Data mining, você pode fazer vários suportes à decisão, tá? Então, existe uma tarefa aí que é muito comum, chamada ETL, né? Uma sigla chamada ETL, quer dizer, Extraction, Transformation, and Load. Você vai pegar os dados de alguma fonte, você vai extrair eles de alguma maneira, vai transformar esses dados e vai carregar ele nesse seu novo formato apropriado para você fazer o tipo de análise que você quer. Uma das formas mais... Bom, aqui é um sistema que é usado para OLAP que usa um dos modelos mais tradicionais para análise de dados, tá certo? Que é o modelo multidimensional que eu vou mostrar, certo? E uma das formas de você entender como é que isso é feito é vendo um exemplo, por exemplo, existe um sistema chamado Pentarro, alguns já devem... Quem é que usa o Pentarro aqui? Duas pessoas? Três? Quatro? É um sistema bastante usado quando você quer fazer análise de dados, ele tem uma versão free, tem uma versão que é vendida e é um sistema muito interessante. Então, o Pentarro é um sistema feito para esse tipo de coisa, por exemplo, tá certo? Você pode... Você tem um módulo chamado Pentarro Data Integration, que eu vou mostrar ele bem por alto, que permite que você pegue dados de várias fontes, integre esses dados e bote no seu formato bonitinho para fazer a análise. É aquele famoso ETL, certo? Depois tem o esquema Workbank, que é onde você vai desenhar o esquema que você quer do formato final dos dados para fazer a análise, tá certo? E aí, depois você tem User Console e Administration Console, ali você vai ter coisa para fazer análise de dados, ver resultados, etc. Aí, como é que você faz, por exemplo, o que ele chama de PDI? Ele tem um esquema todo fofinho, né? Baseado em ícones, que você pode pegar esses ícones e ir montando pipes. Ele é todo visual, é muito prático. Aí você diz assim, olha, eu tenho essa base, eu tenho essa base, eu tenho essa base, tá certo? E aí você tem rotinas, por exemplo, tem uma rotina que pega e extrai só tais colunas, transforma em formato texto, ou transforma em formato XML, ou faz não sei o que. Aí depois classifica, ordena, filtra não sei o que. Aí você vai, você tem várias rotinas pré-prontas, tá? Por exemplo, faz o que a gente chama de merge, pega dois pacotes de dados e junta eles, tá certo? Agrupa, ali embaixo. Então você prepara todo o negócio e você vai produzir um resultado final que tá aqui, tá? Que são os seus dados num certo formato prontos pra ser analisados. Tá vendo? E aí aqui tem vários ícones que fazem várias coisas pra você. O negócio pode ser bem grande, você tá vendo? Uma empresa grande como o Walmart, por exemplo, pode ter dados, sei lá, da venda lá na frente do caixa, dados do cara que controla o stack, dados do cara que faz as compras. Então tem vários bontos de dados espalhados nele todo e aí tem um mega sistema que sai coletando tudo isso. E aí sai trazendo, fazendo extração pra lá e colocando lá numa mega base, certo? Que um dia vai dominar o mundo, vai virar Skynet. Certo? Falar em Skynet, tá saindo o novo exterminador, né? Vocês já viram isso? Já sabem disso, né? Já sabem. Tão sabendo, né? Não é possível que vocês não se sabiam. mais importante do que isso, em junho, o que tem em junho? Você sabe o que tem em junho? Não? Jurassic Park. Vai sair. Vai sair Jurassic Park. De novo, é. Sempre tem um monstro que eles mudaram, eles não sei o que. Ah, mas eu gosto, eu sou besta mesmo. Ah, ele clonou, mudou geneticamente, é tudo impossível, idiota, mas é legal, vai. Isso é bom, agora vai acabar com o outro mundo. E eu fico, ah, não, 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 não. Tá bom. Então, você extrai esse negócio e você pode ter, realmente, tem empresas que tem megas redes, megas sistemas para sair capturando dados de tudo e, se o cara for muito bom mesmo, é, você pode ter coisas online, tá? Então, o pessoal que toma a decisão, ele pode ter um painel lá que ele vai vendo as vendas crescendo, na hora ali, na tela dele, graficamente. Tá certo? bom, aí você pode ter vários modelos aqui, só para vocês verem. Depois você tem o modelo, quando você quer guardar no final, eu quero produzir o que a gente chama de data warehouse, que é esse piscinão onde você vai despejar seus dados para depois analisar. Aí, como é que ele é? Ele não deve ser igual ao modelo relacional que vocês aprenderam até aqui, sinto muito, não, não sinto muito não, porque ele vai ser muito importante o relacional, mas é para outras coisas. Nessa parte de análise de dados, o relacional não é um bom modelo, tá certo? Porque ele não foi feito para esse tipo de coisa. Então, tem modelos, e a gente vai ver vários, para esse tipo de coisa. Geralmente, o modelo de base é o que a gente chama de multidimensional. O que é que eu quero fazer? A análise, em linhas gerais, em tudo que você olhar, análise significa correlação. E, bom, é isso que você quer fazer, correlacionar coisas, certo? Eu quero saber se o preço do meu produto está atraindo mais do cliente. Então, são duas coisas, preço, venda. Certo? Eu quero saber se o fato de eu ter pintado o meu supermercado de verde e limão está trazendo mais gente. Então, cor do supermercado, clientela. Então, eu quero correlacionar coisas. É isso que eu quero fazer. E o modelo multidimensional faz o seguinte, pega a variável que você quer analisar e vai esticando em dimensões. Pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro. Você vai botando uma variável em cada dimensão. É o que a gente chama de cubo, certo? Ah, mas se tiver mais do que três, aí você toma uma pílula para entrar na quarta dimensão e olha os dados na quarta dimensão. Não, aí se tiver mais do que três, aí é a criatividade. Você pode ter vários cubos. Por exemplo, depende do sistema que você vai fazer. Já fica mais difícil. Geralmente, a gente vai fazer cortes, etc. Infelizmente, a gente vive no espaço tridimensional. Geralmente, três é o melhor. Então, a gente, aqui é um exemplo do cubo de dados que eu peguei da Wikipedia e que estava em alemão. E como não é uma aula depois do almoço, eu achei que deixar em alemão seria mais divertido. Certo? Temos alguém aqui que sabe alemão? Não. Por sorte, eu não sei também, mas por sorte, eu tive um aluno que sabia. Aí ele traduziu as coisas para mim e eu achei meio óbvio. Por exemplo, o que é Campingau-Rustum? Não é óbvio? Equipamento de camping. Está aí na cara. É que em alemão é assim. O que tem no começo faz sentido. O resto é alguma palavra Campingau-Rustum. Aqui, outdoor é o que faz sentido. Schubau-Rustum. Golf é o que faz sentido. Auro-Rustum, novamente. Equipamento de golf, exatamente. Isso aqui você deduz por inferência. Golf. Numa loja e tem escrito golf. Então, equipamento de golf. Aí você vai. Então, é equipamento de golf, equipamento de camping, equipamento outdoor. Essas lojas, tipo Decathlon, que vende essas coisas. assim, né? E aí, imagine que eu quero analisar. As sessões, aqui são os departamentos da minha loja, aqui tem as regiões, né? Aqui é fácil, hein? Esse alemão aqui está muito fácil. Norte da Europa. Norte da Europa, né? Bom, entre as regiões aqui, tá? E os anos? Equipamento, né? Hã? É equipamento, né? Você viu que o meu alemão está afiadão, né? Eu sei três palavras. Não, já, e não, 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 Então, aí, com esse cubo, você tem o cubo lá para analisar os dados, beleza, né? Aí, agora você quer fazer a análise, o que você faz? Então, você imagina, tem sistemas que têm interfaces para você manipular esse cubo, tá? Você pode pegar esse cubo e começar a analisar os dados. Que, ainda não tem, mas daqui a pouco vai ter aquele minority report, lembra? Minority report? Aí puxa assim, a pele pula, vira, puxa pra caralho. É quase isso, mas é assim, você pode, por exemplo, eu estou analisando aqui a relação da seção com a região, tá vendo? Então, eu consigo analisar, por exemplo, essa região vende mais do que essa região, tal equipamento. Eu consigo ver visualmente, né? Porque, no fundo, uma das coisas que a gente aprendeu em análise de dados é, qual é o equipamento mais potente de análise de dados. Vocês sabem qual é o equipamento mais potente? Hã? É, o cérebro humano. Porque o cérebro humano, ele é capaz de um processamento ultra paralelo, que não tem máquina, não tem software que é capaz. Então, botar na tela e fazer a gente ficar olhando assim, é melhor do que as máquinas do Google, todas juntas lá, estou falando sério. Certo? Então, por isso que é, botar na tela, às vezes, a gente faz isso. Você bota na tela e você olha e a gente consegue ver padrões, a gente é, nosso cérebro é apresentado para isso, para olhar isso aí e ver no padrão, porque a gente faz isso o tempo todo. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, a correlação das coisas. E se eu quiser que eu veja assim, ah, eu quero saber quanto cada região vendeu por ano, aí eu posso girar o cubo. Isso é o que a gente chama de pivoting, rotacionamento. Eu posso, por exemplo, eu posso fatiar ele, certo? Pegar uma fatia aqui dele e analisar. Isso, geralmente, serve para reduzir dimensão, né? Eu posso de 4 para 3, 3 para 2, eu posso reduzir dimensão para fazer a análise dos dados. Eu posso pegar um subcubo, né? Então, eu quero recortar um subcubo para olhar esse subcubo. Isso é o que a gente chama de DICE. Então, o outro se chama Slice e esse se chama DICE. Eu posso pegar uma das sessões que às vezes está agregada, se agregou vários, não só, e você pode explodir ela. Tá? Então, por exemplo, o outdoor Shusvarushum, que é equipamento para outdoor, né? Ele pode ter Insective Shoots. Deve ser alguma coisa para insetos, tipo, aquelas coisas referentes de insetos, né? E assim você vai, você tem as subdivisões dele. Então, eu posso detalhar, porque eu quero ver detalhes de vendas nesse grupo aí. Isso, então, a operação de você ir para maior granularidade, ou seja, menos detalhes, daqui para cá, é o que a gente chama de roll up. E de lá para, daqui para lá, a gente chama de drill down. Certo? Roll up e drill down. Não, esse aqui não. Então, aí, esse eu não vou entrar em tantos detalhes, mas a gente modela, geralmente, o nosso banco. Como é que o banco fica modelado? A gente modela o que a gente chama de fatos e dimensões. Certo? O fato é o que fica na interseção. Tá? Por exemplo, nesse cubo aqui, o fato é as vendas, são as vendas. Isso é um fato. Vendeu 629. Não sei se está dando para ver o 629. Vendeu, isso é um fato. Certo? E o que que são as dimensões? São esses caras aqui. Então, o sistema, ele é otimizado, existe um esquema chamado estrela, que o sistema é otimizado para eu guardar o fato, certo? Indexado pelas suas três dimensões que são se tiverem três dimensões. Tá certo? Então, eu vou ter uma... Cada elemento da minha base vai ter o valor das três dimensões e o fato. Certo? Isso me permite que eu recupere rapidamente os dados, que eu faça análise rapidamente, etc, etc. Esse tipo de banco de dados, que tem o esquema estrela, e tem um outro que é snowflake, porque eu tenho o fato, eu tenho as dimensões, essas dimensões podem apontar para outras tabelas, aí vira um floco de neve, já viram como é bonitinho aquelas estrelinhas de floco de neve? Então, esse tipo de modelo, ele é mais otimizado, ele é mais preparado para você fazer recuperação rápida e análise de dados. Certo? Bom, eu, no Pentaho, por exemplo, eu posso ter um softwarezinho para você fazer, para você desenhar esse esquema estrela, por exemplo, você dizer como é que vai ser o esquema estrela, que vai estar nesse panelão final dos dados, onde ele vai puxar esses dados e vai analisar esses dados. Certo? Aí você pode dizer, por exemplo, quem são, aqui você tem o seu cubo, tá? Aí você pode dizer quem são as suas dimensões, e quais são os seus fatos, e aí ele vai montar o esquema para otimizar, para acessar isso rapidamente. E aí, por último, o Pentaho tem um analisador de dados, que apresenta os cubos assim, por exemplo. Geralmente, 2D realmente é melhor, porque a terceira dimensão você não consegue ver na terceira dimensão. Então, geralmente, você vai fazer um corte e ver as correlações linha-coluna. Você pode usar a terceira dimensão replicando várias tabelas, como está aí, que seriam como se fossem as camadas atrás para o usuário poder visualizar e trabalhar com os dados. Então, essa é uma forma muito eficiente de você fazer análise de dados, tá? Bom, aí você pode desenhar gráficos, etc. É impressionante, eu já vi trabalhos muito interessantes do quanto você consegue fazer essas análises visualmente, né? Como as coisas se correlacionam. bom, então essa é a primeira parte, onde eu falei um pouco sobre análise e um pouco sobre índice multidimensional. Esse negócio vai ser retomado mais para frente, tá certo? Algumas coisas importantes que vocês veem nessa primeira parte é a gente abriu mão, certo? A gente abriu mão daquele, daquela coisa muito forte de você ter o esquema transacional, né? Porque eu estou dizendo, na hora que eu quero fazer análise, eu quero consultar, eu quero ganhar velocidade, eu quero puxar os dados rápido, eu quero trazer, eu quero analisar, e quando eu estou fazendo análise de dados, eu na verdade não tenho tanta atualização de dados, o que acontece geralmente é uma carga grande no começo, quando eu faço um ETL, por exemplo, eu trago os dados, aí depois o que eu faço mais é puxar dados, tá certo? E eu vou ter muitos sistemas que vão seguindo essa linha. Ok? Só que isso aqui é um primeiro passo. Muita gente começou a dizer assim, tá, mas a gente precisa sair mais, a gente precisa quebrar esse modelo, esse modelo relacional, ele está muito forte. Muitos desses sistemas do OLAP, eles são feitos em cima de bancos de dados relacionais, porque não tinham bancos próprios para fazer esse tipo de coisa, certo? Aí, começaram a surgir outras coisas, por exemplo, surgiu um negócio chamado banco de dados de coluna. E o banco de dados de coluna, ele nasceu justamente para atender análise de dados. Então, note, agora a gente começa, a ideia do NoSQL, o termo NoSQL, a ideia é, não é, eu não estou tão preocupado tanto com a linguagem SQL, certo? É muito mais um modelo relacional por trás da linguagem SQL, né? De você ter tabelas, esquemas, e o negócio é organizado em tabelas, que são organizados em tuplas, que tem um esquema único, pá, 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 tudo isso é o que eu estou tentando quebrar, tá certo? Para atender diversos problemas. Uma coisa muito importante vocês entenderem é, o NoSQL, ele não está querendo acabar com o SQL, não é isso, tá certo? O SQL é muito bom, tá certo? É uma das abordagens, a linguagem em si, o modelo relacional mais bem sucedida de todos os tempos. Tão bem sucedida que detonou todos os concorrentes na história, tá certo? O que acontece é que no cenário moderno, ele é insuficiente, ou seja, em algumas coisas ele atende bem, em outras ele não atende, certo? Então, a iniciativa NoSQL não é acabar com o SQL, é mostrar que há um conjunto importante de aplicações que precisam de abordagens diferentes, tá? Banco de dados de coluna. Bom, o Banco de dados de coluna começou questionando como você guarda os dados, certo? O Banco de Dados Relacional Tradicional, ele pensa em tuplas, certo? Os dados são guardados em tuplas. Então, fisicamente no disco, você tem todos os dados de uma tupla, depois você tem todos os dados de outra tupla, depois você tem todos os dados de outra tupla, certo? Quando você faz análise de dados, você faz OLAP, você quer uma análise multidimensional, a tupla não é tão importante. Você quer saber cada dimensão, você imagina que uma coluna é como se fosse uma dimensão, não é? Qual é a, ou por exemplo, qual é a loja, qual é o produto. Então, isso é uma coluna. No fundo, então, quando eu faço análise de dados, muitas vezes, eu quero fazer recortes verticais, eles são mais importantes do que os recortes horizontais, que são as linhas. Então, começaram a surgir iniciativas de montar bancos de dados que sejam otimizados para fazer recortes verticais, que me deem mais performance, certo? E aí, surgiram os bancos de dados baseados em coluna. Qual é o princípio do banco de dados baseado em coluna? Bom, imagine que eu tenho armazenamento em linha, que é esse que está mais à direita aqui, certo? Então, você armazena a primeira linha inteira, depois você armazena a segunda linha inteira, depois a terceira, depois a quarta, tá? Essa abordagem é mais fácil, tá? É mais fácil por quê? Porque a linha, quando você tem um esquema, tem um tamanho mais ou menos pré-definido, né? Mais ou menos não, tem um tamanho pré-definido, você já sabe qual é o tamanho da linha. É claro que há bancos de dados modernos que otimizam o armazenamento fazendo, armazenando linhas de forma irregular. Ele só armazena o quanto você consome, tá? Mas assim, se você imaginar a forma mais simples, eu consigo armazenar cada linha num espaço de tamanho regular. Beleza. Eu poderia inverter? Eu poderia armazenar a primeira coluna, depois a segunda coluna, depois a terceira coluna? Eu posso pensar nisso. Isso otimizaria meu acesso, tá? Mas quais são os problemas quando eu armazeno colunas? Quem é que pode me dizer? Se eu armazenasse a primeira coluna inteira, depois a segunda coluna inteira, depois a terceira coluna inteira, quais seriam os problemas? Pra você trazer esses dados juntos, a primeira junto com a segunda, junto com a terceira. Isso. O primeiro problema é como correlacioná-los, né? Como é que eu sei onde está as mesmas coisas em cada uma das colunas? E aí tem duas abordagens, tá certo? Existe a abordagem que gasta menos espaço, mas dá mais trabalho. E existe a abordagem que dá menos trabalho, mas gasta mais espaço. É sempre assim na computação, né? A gente não resolve esse problema. É sempre esse cabo de guerra. Espaço, velocidade ou simplicidade, e assim você fica sempre puxando de um lado pro outro. A abordagem que gasta menos espaço, ela faz assim, ó. A mesma posição da primeira coluna é sobre o rei. Então, a posição 1 da primeira coluna refere ao mesmo registro da posição 1 da segunda coluna, que se refere ao mesmo registro da posição 1 da terceira coluna e assim por diante. Certo? Essa é a forma mais... menos... gasta menos espaço. Certo? Só que manter essa... esse pareamento sempre é bem custoso pro sistema, tá? E pode ser lento, por exemplo, pra recuperar dados em diversos aspectos. Uma solução alternativa é que cada coluna tenha os IDs. e aí você faz match de IDs. Certo? Isso é mais simples, tem algumas vantagens, mas é custoso. Em termos de espaço, você gasta muito espaço. Esse é um problema. Qual é o outro problema? não deixa de ser igual a uma tabela? Não. Sabe por que não? Essa é uma pergunta boa. Pensa fisicamente, tá certo? Pensa fisicamente. Tem tabela que é gigantesca, principalmente quando eu faço análise de dados que eu boto tudo junto, certo? Eu reúno tudo, eu faço um ETL e reúno tudo, um registro pode ter, por exemplo, sei lá, 300 campos. Então ele pode ser grandão. Beleza. Aí eu tenho lá um registrão. Só que eu só quero três campos. Só que como é, eu tenho tudo do primeiro, depois tudo do segundo, depois tudo do terceiro, certo? Então eu vou ler esse bloco físico aqui e eu não vou pegar tudo desse bloco, eu só vou pegar os campos que eu quero, esses três. Aí eu tenho que ler o outro bloco físico, só pegar os três que eu quero. Aí depois eu vou ler outro bloco físico, certo? Isso é armazenamento em linha. Aqui não. Por exemplo, se você está interessado no ID do produto, quando eu leio o bloco físico, tudo que está naquele bloco é ID do produto. Eu não saio pegando. Então teoricamente, para eu pegar o ID do produto nessa tabela, de todos os produtos, eu tenho que ler todos os registros. É o banco inteiro. Não tem jeito. Você entendeu? Aqui não. Aqui eu só pego, pá! Porque está tudo do lado do outro. Fisicamente, estão todos os registros do lado do outro. Aí eu leio, pá! Você quer o quê agora? Você quer saber a data? Eu leio só as datas. Pá! Eu leio tudo de uma vez. Entendeu? Então, do ponto de vista da performance é muito melhor. Do ponto de vista do processamento é muito melhor. Porque o de cá, eu tenho que ler o bloco todo para a memória e pegar três registros. Aí eu leio o outro bloco para a memória. Esse aqui já leio o que eu quero. Pá! Para a memória. Não preciso fazer nada. Então, oi? Quando você quer ler todos os campos, ele tem que ir um a um e ir pegando tudo. É. É. Ele é ruim para isso. Ele é ruim para isso. Mas dificilmente quando você faz a análise de dados, você quer fazer isso. Ele não... Veja, ele não é a solução de todos os problemas. Esse é um sistema para análise de dados. Ah, eu quero usar isso no meu sistema de gerenciamento de loja. Vai ficar horrível. A performance... É, ele não foi feito para isso. A performance vai ficar horrível. Tá? Oi? Depende do que o sistema lê todos os registros. Não. Ler todos os registros para os dois é a mesma performance. Certo? Agora, se eu quiser ler um registro, um registro, no de lá vai ser mais rápido do que aqui. Um registro, que é lá eu leio um registro. Pá, li o registro. Aqui não. Primeira coluna. Leio o primeiro campo. Segunda coluna. Segundo campo é a performance também. É por isso que para gerenciamento de dados. Isso aqui é horrível. Ah, meu tio tem uma farmácia, eu quero botar um sisteminha lá. Não usa esse não. Pelo amor de Deus, não usa. Vai ficar muito ruim. É verdade. Isso não serve para gerenciamento. É para análise. Então, é o que eu estou falando. Isso aqui não é a solução dos problemas. Isso resolve um conjunto de problemas específicos. Qual é o problema? OLAP. Eu quero analisar dados. Em análise de dados, dificilmente alguém diz eu quero ver todas as variáveis ao mesmo tempo. Ninguém quer ver. Geralmente você vê duas ou três. Que é o máximo. É o espaço tridimensional, bidimensional. Então, isso aqui é muito bom. Porque dificilmente você vai pegar mais do que duas. Entendeu? Vocês entenderam agora? Oi? Certo. Mas índice serve para você achar. Mas o que eu estou falando não é achar. Eu quero pegar todos os produtos, por exemplo. O índice não vai me ajudar em nada. Aliás, é melhor nem usar índice. Produtos. Eu nem quero índice. O índice às vezes atrapalha. Por que eu vou no índice? Só se eu quiser isso ordenado. Aí eu vou querer o índice. O índice serve para achar coisas. O índice não tem a ver com essa história aqui. Geralmente quando eu estou fazendo análise eu não estou fazendo busca. Certo? E isso aqui não é para busca. Isso aqui é para análise de dados. É diferente. Você entendeu? O índice é uma estrutura independente que vai armazenar algum campo que você está escolhendo como chave ou conjunto de campos de uma forma de acesso rápido. Por exemplo, árvore B. É uma árvore que você rapidamente... Ou tabela hash. Você armazena de uma forma que você rapidamente chega em alguma coisa que você quer. Ou conjunto de coisas que você quer. e ele te diz onde isso está na tabela. Então índices são bons para busca. Primeiro uso geralmente é busca. Você quer procurar alguma coisa e quer achar rápido. Aí o índice ele acha rapidamente e diz onde está na tabela. Você vai lá e puxa. Ou acesso ordenado. Então eu quero acessar em uma ordem X mas eu não quero ordenar a minha tabela. Certo? Aí o índice pode te ajudar a fazer um acesso ordenado rápido. Certo? Que geralmente não é nenhuma das duas questões que eu quero fazer aqui. Geralmente não é. Oi? Mas tem casos que você está falando de análise. Mas tem casos de rede social que eu não mostrei. É que eu não mostrei todos os bancos de dados ainda. Eu só estou no primeiro. Quando eu disse que ia ser rápido vocês vão ver. Vocês não viram nada ainda. Esse é só o primeiro. Certo? Eu não estou mostrando a solução de todos os problemas. Isso aqui não é todo no SQL. E esta é uma das iniciativas. Ainda tem mais umas oito aqui para mostrar. Certo? Beleza? Professor, a ciência é utilizada em sistemas de BI. É, BI, por exemplo. BI. Mas não só BI. BI sim. Sim. Seria o principal caso. Por exemplo, cientistas podem usar muito isso para fazer correlações variáveis. Você entendeu? Eu quero correlacionar coisas. Eu posso usar isso na área de científicos. Eu posso usar em várias áreas. São todas as áreas que eu quero pegar dados e quero correlacionar variáveis. Geralmente em OLAP, na minha tela, visualmente. muitos sistemas e isso aí funcionaria bem. Hã? Como análise de dados, tem um arquivo gigante com vários sistemas legados, vários sistemas RP. Você quer ter um relatório geral de tudo? É, tem sistema que mostra isso online na tela. e aí você vai descobrir a importância de um banco de dados desse. Quando você chega na sua empresa, aí pega um sistema como o Pentaho, por exemplo, e aí o Pentaho tem várias opções. Eu acho que ele usa, ele pode funcionar em cima de colo no database, mas se você não quiser ter um colo no database, não. Eu vou usar o banco de dados relacional. Ah, maravilha. Aí vai lá, carrega tudo que tem na empresa. Meu supermercado, blá, 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 blá. Aí fica ali um bancão lá. Aí o diretor da empresa chega lá para a reunião, agora vamos ver a análise de dados. Aí você manda puxar. Vai processando. Processando. Um momento aí. Depois de 10 minutos aparece lá o negócio. Por quê? Porque o banco de dados não está otimizado para isso. O banco de dados não faz milagre. Entendeu? Aí você vai dizer, não, não. Se eu usar um sistema como esse aqui, ele vai pá direto e traz. Aí você pode botar um banco por baixo que segue o modelo que é mais otimizado para isso. Agora, a pergunta que você fez de índice que eu não mostrei aqui porque senão não tem muito detalhe. Depois, eu tenho uma aula só sobre o LAP. Quem quiser pode assinar na internet. Só sobre o LAP. Só sobre isso, em detalhes. Eu faço um esquema estrela com os alunos. Tem um índice chamado Bitmap que eu pulei. Esse é um índice para quem não é para busca. É um índice feito para análise. Mas ele é um índice diferente. Ele é uma tabela binária com bits dizendo tem, não tem, tem, não tem para você fazer análise de dados rapidamente. Você filtrar só os registros que você quer assim em segundos. Pá! Eu só quero esses. Aí ele vai lá, pô, e tira. Mas eu não vou mostrar isso aqui agora senão é muito detalhe. Mas índice de Bitmap é um... Não, eu só pergunto porque para mim ele poderia estar misturando alguma coisa internamente para fazer essa busca mais rápida do outro modelo que se relacionar. Ele poderia pegar aquela coluna e quebrar e armazenar alguma referência. É, o que eles fazem é isso. Por exemplo, tem colunas dessas por exemplo, para pesquisa que tem resposta sim, não. Certo? Por exemplo, sei lá, tem casa própria? Sim, não. Né? Então tem banco de dados que a gente vai fazer análise BI ou vai fazer análise de pesquisa que tem muita resposta sim, não ou é número. Número de filhos. Tá certo? Então, que você consegue concentrar em face. Aí tem um índice chamado binário que você usa bits. Aí você pega toda a coluna e aí você vai botando bits. Esse é assim e é bit 1. Esse não é bit 0. Bit 1, bit 0. Aí ao invés de você carregar a coluna, você só carrega os bits que é muito pouca coisa. Você consegue carregar todo de uma vez na memória. Pá! Aí você já sabe quem são os registros que você quer e os que você não quer. Só olhando os bits. Certo? Essa é uma técnica muito rápida, mas novamente para análise. Não é bom para busca. Mas aí é um índice feito só para isso. Para fazer análise de dados. Outras perguntas? É bom assim, viu gente? Pode perguntar. Vai para frente. Uai! Minha máquina travou? O que ele resolveu fazer? Ué! Eu estava aqui. Bom, aí ele mostra que você pode fazer várias extrações, você pode fazer ordenações rápidas do que você quer porque você pode trabalhar com o subconjunto dos dados que você quer. Certo? Projeções, ordenações, etc. Um banco de dados famoso de colunas é o MonetDB. Certo? Então, se vocês quiserem começar a brincar com isso, dê uma olhada no Monet. O Monet, ele faz isso. Ele brinca com colunas. Ok? Posso seguir adiante? É como eu falei, só mostrei o primeiro. Professor, você disse que a base é carregada pelo ETL, né? Isso. é uma das coisas que eu esqueci de falar que é uma das desvantagens, quer dizer, não é desvantagem, mas é uma das, uma dos desafios do banco de dados de coluna é que enquanto o registro tem um tamanho fixo, aí fica fácil você colocar o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, a coluna, ela vai crescendo, né? Cada vez que você bota um registro, todas as colunas crescem. Então, se você botar assim, terminou essa coluna, começou a outra, isso fica difícil, você percebeu? Agora, então esse é um gerenciamento difícil, como fazer as colunas que crescem, como gerenciar isso, isso é um desafio. Agora, do ponto de vista da carga do banco, para ETL é mais fácil, é mais difícil quando não é ETL, certo? Porque se não fosse ETL, se eu fosse inserindo um por um, aí eu ia ter que pegar, inserir no primeiro, inserir no segundo, inserir no terceiro, inserir no quarto, inserir no quinto, né? Se eu fizer ETL, eu posso ter rotinas altamente eficientes de blocos inteiros, arrancar a primeira coluna e gravar, arrancar a segunda e gravar, arrancar a terceira e gravar, entendeu? Se for ETL, é mais fácil fazer isso. É ineficiente se eu for dar uma brincadeira de um por um, aí é ineficiente. Quem vai? Aí fica ineficiente, entendeu? Mais perguntas? Posso seguir adiante? Então vamos lá. tem casos em que o meu problema não é esse, certo? Em que o meu problema não é esse, espera aí. oi? Olha, aqui eu conheço, quem tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo usa a mão de dados relacional mesmo. Por quê? Bão de dados relacional, por mais, digamos assim, inapropriado que seja para análise, inapropriado é uma palavra exagerada, mas assim, ele não foi projetado para análise. Por mais que ele não tenha sido projetado para análise, os bancos de dados de dados relacionais são os mais antigos num pedaço, o que significa que as empresas de bancos de dados relacionais investiram quinquilhões em otimização e não sei o quê, e uso da memória e não sei o quê, e o raio que o pá, certo? Nenhum outro desses outros concorrentes tem tanto dinheiro para fazer isso. Então, por mais que, por exemplo, um banco de dados de colunas seja mais eficiente do ponto de vista do modelo, tá certo? Ele não tem o dinheiro que tem, sei lá, um Oracle para fazer todas as coisas fantásticas e fenomenais, certo? Então, assim, não quer dizer que o Oracle vai ser mais rápido, não, certo? Em casos que você usa intensivamente colunas, o Monet vai estar na frente. Agora, o Oracle não vai ficar muito atrás não é por causa do modelo, ele não vai ficar porque ele tem várias otimizações que outros sistemas não vão ter. Então, a decisão que as pessoas fazem é, é melhor você botar um relacional embaixo para, se você precisar de um só para tudo, é melhor botar um relacional do que, por exemplo, tentar usar de coluna para fazer gerenciamento. Aí é ruim. Tem. O que acontece é o seguinte, os bancos de dados relacionais, certo? Eles vão inchando, certo? Então, Oracle, o Postgres, eles aceitam outras coisas lá dentro. Por exemplo, eu falei que, por exemplo, o Oracle e o Postgres, eles aceitam objetos dentro dele, que não é relacional, certo? Eles aceitam grafos, que eu vou mostrar daqui a pouco, que também não é relacional, certo? Eu não sei se eles têm algum treco lá dentro também para a coluna, capaz de ter. Porque se você olhar lá o sistema, eles, ao invés de criar um novo, ao invés da hora que eu criar um novo banco de dados, ela vai enferma lá dentro, não sei como. Vai botando, vai botando aí dentro mesmo, aí eles fazem umas coisas a mais na SQL, aí não sei o que, entendeu? Então, eu não colhei, mas é possível que esses caras tenham também otimizações internas para isso, é possível. o MySQL, o Postgres, um desses dois, na hora de instalar, ele pergunta, você vai fazer o que? Você vai fazer o LAP, você vai fazer o LTP ou as duas coisas? É, aí não sei o que ele faz lá dentro, mas é possível que ele já tenha algumas coisas nesse nível aí, tá? Agora eu vou chutar o balde geral. Essa aqui é a galera do Chuta Totalmente o Balde, que é o seguinte, vocês lembram aquela história que não dá para você ficar controlando tudo ao mesmo tempo, consistência, não sei o que, blá 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 blá. Então tem uma corrente que diz assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar essa porcaria, vamos simplificar. Ah, negócio de esquema, não sei o que, e mais um monte de coisa. Bom, eu vou começar com os bancos de dados e documentos, certo? Quem são os bancos de dados e documentos? A gente vai dar uma visão inicial aqui, depois a gente vai ver mais detalhes que eu vou mostrar o XML separado, tá? Mas eu estou deixando o XML para depois porque a gente vai brincar com o XML no laboratório, se não brincar lá com o XML. Então como a gente vai brincar, eu vou falar mais sobre o XML depois. Mas o banco de dados e documentos, basicamente a ideia é, a gente usa muito documento, certo? E documento não é só documento texto, tá? A gente transfere muitos dados agora em formato XML, por exemplo, tá certo? E a gente usa muito um outro formato chamado JSON, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é um formato para você serializar objetos, tá? Então começaram a surgir bancos de dados que dizem o seguinte, quer saber? Ao invés de pegar esses cargas, transformar em uma tabela e guardar, eu guardo o documento, certo? Eu guardo o documento. Então eu sou preparado para pegar um documento XML e guardar inteiro. Pô, guardei. Certo? Ou um JSON. Então o cara que trabalha com objetos, ao invés de fazer aquele baraco-barco que a gente fez na aula passada, ah, converte para a tabela, mapeia, isso vira aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o cara vai olhar para você e vai dizer, ah, não, não, cara, relaxa, pega o objeto e taca dentro da base e acabou. Certo? Quero saber. Então tem bancos de dados como o MongoDB e o CouchDB que seguem essa linha, certo? É, pega o objeto e taca dentro da base. Por que eles são chamados de documento, já que aqui a gente está falando de objeto? É porque vocês vão ver que a estrutura desses dois ela é muito parecida. É uma estrutura hierárquica, certo? Porque objetos são hierárquicos, documentos são hierárquicos. Ele foge a um esquema muito rígido, ele é o que a gente chama de semi-estruturado. Ele tem um certo esquema que é a estrutura do objeto, do documento, mas ele pode expandir de formas diferentes, ele não é tão quadradinho como um banco de dados relacional. Então vamos começar falando do JSON. O que é o JSON? O JSON foi um padrão que veio do JavaScript, certo? Que é uma linguagem que é assim, uma linguagem de JavaScript é tipo assim, relaxa, cara, o programa à vontade, ele aceita tudo. É uma zona. É uma linguagem meio zona, JavaScript, é verdade. Mas é bastante usada. e por ser uma linguagem meio assim, tranquilona, o JavaScript criou uma coisa que ficou muito importante. Eles criaram uma forma de você declarar um objeto, como um objeto é feito. Mas não é a classe, não, é a instância do objeto. Então é o que eles chamam de notação inline de objetos do JavaScript. É uma coisa mais ou menos assim, se você abrir chave e fechar chave, isso é um objeto vazio. Certo? Se você botar abre chave, escrever nome dois pontos asdruble, isso já é uma propriedade nome com valor asdruble. Certo? Idade 25 já é uma propriedade idade com valor 25 e fechou a chave. Ah, André, mas qual é a classe? Eu quero saber qual é a classe. É sério, JavaScript é assim. Sai pra lá com esse negócio de classe. Tá? É um objeto. Ok? A mesma coisa aqui, olha. E eu posso fazer objetos dentro de objetos. E aí você começa a ver uma hierarquia como num documento, como eu vou fazer depois no XML. Certo? Então eu posso ter aqui um objeto que tem um nome dentro dele, unido na esquina, depois eu tenho Vitórias, que é um outro objeto que eu estou. Tá? Eu posso fazer uma coisa bem assim, olha, tem o Asdrubal, que é autor de um livro, isso é um objeto, aí eu abro outra chave que é um outro objeto e vou fazendo. Então o JavaScript criou isso pra você fazer programa. Certo? Mas aí, teve alguém que falou assim, quer saber? Eu acho que o cara está até aqui o nome dele, ou não? Ah, não sei, eu não lembro o nome dele. Mas teve um autor que falou assim, quer saber? Por que a gente não usa isso pra fazer intercâmbio de dados? Aí a galera disse, é, legal, é bem simplão, é rápido, é fácil, e aí as pessoas começaram a usar JSON no formato texto para intercâmbio de dados. Então a gente vai brincar aqui daqui a pouco, tem serviços que você entra e te dá os dados em JSON. Certo? E é bem fácil isso, você consegue, as aplicações hoje processam JSON, trabalham com JSON, então você consegue trocar objetos de uma forma muito light. Certo? E aí alguém pensou assim, e por que não guardar em JSON? Eu guardo em JSON, pronto, acabou. E aí? É, teve uma boa ideia. Então a gente começou a ter bancos de dados que pegam JSON e guardam direto. Pô, guardou em JSON e recuperou em JSON. Aí todo aquele negócio que vocês ficam pensando, ah, tem que fazer mapeamento, isso tem que virar uma tabela, isso não sei o quê. Você está vendo o que eu estou dizendo tudo que eu falei na hora passada, né? Você não precisa nada disso. E aí você faz o quê? Você guarda o objeto e acabou. Então note, isso é muito importante que isso aqui é uma, isso tem aplicações específicas, isso resolve tudo. Isso é um shift. Eu estou abrindo mão daquele rigor, daqueles esquemas fortes, de todo aquele negócio, tá? Isso significa o seguinte, eu estou transferindo para a aplicação a responsabilidade de fazer isso. Porque a responsabilidade sempre vai existir, mas já deixou de ser do banco de dados. É engraçado, na história do banco de dados é como se a gente estivesse voltando no tempo. A gente conseguiu fazer um SGBD que garante tudo para a gente. Não deixa a gente fazer nada de errado. E agora, né? A gente, esse banco de dados está muito chato. Eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. Aí, tira tudo o banco de dados. O banco de dados não faz, não olha mais, nada. Então faz você aí agora. Aí, agora o programador tem que fazer tudo de novo. Isso, em alguns casos, é muito importante. Quando eu preciso distribuir processamento, quando eu preciso fazer coisa, e tem sido uma tendência forte. Tem tido críticas, tá, gente? Tem gente que está fazendo fortes críticas a esse tipo de abordagem. Mas o negócio está indo, está funcionando. Tem gente que está gostando muito. Para guardar estado de aplicação, coisas assim, é muito bom. Você pega os objetos, joga lá dentro, depois pega, puxa de volta. É muito rápido. Uma coisa muito parecida com o XML. Eu vou falar daqui a pouco só sobre o XML. Tem um banco de dados, chave e valor. Chave e valor é o cara pensar o seguinte. Eu quero simplificar. Você quer simplificar isso? É isso. Mas você quer simplificar mesmo, né? É, não. Eu quero simplificar. Simplificar, 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 né? É. Então é o seguinte. Não tem esquema, não tem hierarquia, não tem, não tem, não tem, não tem nada. Não tem nada quer dizer o quê? Tem uma chave e um valor. E pronto. Você guarda a chave e o valor. E na hora de pegar? Na hora de pegar, você diz qual é a chave e eu te dou o valor. E o resto? Não tem resto. É só isso. Certo? É. Esse é um banco de dados muito bem sucedido. Eu vou mostrar um exemplo do Web Storage, que na verdade não é o mais famoso, mas é o que eu tenho um exemplo pronto aqui só para vocês terem uma ideia. Tem um padrão que está sendo usado agora para o navegador guardar dados em chave e valor, que é uma espécie de modelo mínimo. Depois eu vou mostrar outros bancos que seguem a mesma linha. O princípio básico é o seguinte, você só tem assim, set item. Você dá uma chave, que é uma string. Ah, mas como é que é esse string? Tem uma regra? Mas como é que eu garanto unicidade? Problema seu. Defina. É uma string. Certo? Você pode usar qualquer política que você queira. Você pode gerar um número único, você pode botar a data de nascimento, não sei. O problema é seu. Se você botar duas iguais, você vai fazer um negócio que não vai funcionar. Só isso. Então você tem que definir uma política para a chave ser única. E um valor? E o que é esse valor? É um inteiro? É um real? Tem um esquema? Não. Mas tem o quê? É uma string. O que tem dentro dessa string? Sei lá, qualquer coisa. Você põe o que você quiser. Ela é do tamanho que você quiser. Ela pode ser pequenininha, ela pode ser grande, ela pode ser, eu acho que até 64K em alguns sistemas, pode ser só três campos. Você põe o tamanho que você quiser. Certo? E aí, e na hora de recuperar? Você dá um get item, a chave, e ele te dá o valor. Pronto, acabou o banco de dados. É só isso aí. Ah, mas se você quiser também, você pode dar QN e ele te dá a enésima chave. Também ajuda se você quiser listar o que tem lá dentro. Certo? Ah, você tem o remove item para poder remover, né? Mas é só isso. O banco de dados acabou aqui. você aprendeu tudo que tinha para aprender no banco de dados. Não tem mais nada. Ah, não tem esquema, não tem SQL, não tem relação, não, não tem nada. Não tem nada. O que significa que a sua aplicação vai ter que fazer tudo. Tudo. Acabou. Isso tem sido usado por bancos de dados bastante... Aqui é um exemplo de JavaScript usando um sistema assim, tá? Por exemplo, eu quero guardar o nome de alguém. Então eu pego o nome, imagine que esse aqui é o nome, não, eu quero recuperar o nome. Eu dou uma chave que eu inventei e ele retorna o nome. Certo? Aí eu teço se não é nulo, se não for eu mostro na tela. Ou eu quero gravar o nome. Eu pego o nome que eu quero gravar, dou a chave e guardo o valor. É sempre assim, chave e valor, chave e valor. Só isso. Aí ele tem um sistema fantástico, usualmente baseado em hashing, de indexação, que ele acha esse valor muito rápido. Certo? Por exemplo, a Amazon tem um sistema chamado DynamoDB, que é muito bem sucedido, muita gente usa e que ele é assim. Certo? Agora, o que a Amazon conseguiu com isso? Para que ela fez isso? Para que alguém vai se submeter a isso? Eu gostava tanto do meu SQL, era tão legal. Então, não chora, você pediu que você quer brincar, então agora aguenta, certo? Engole o choro. Certo? É assim. Ela consegue distribuir isso, paralelizar, tornar esse processamento altamente eficiente. Por quê? Porque o modelo é extremamente simples. Ele não precisa ficar garantindo consistência entre tabela, não sei o que, não sei o que, na hora de apagar tem que verificar mil coisas, não tem nada disso. Então, ele consegue fazer esse negócio ficar extremamente eficiente e paralelizado. E é isso que algumas aplicações precisam. Eu preciso recuperar isso rápido. Não quero que o banco do Davi fique lá, ah, não, será que esse negócio é, não, não quero. Eu quero que eles me entregue o que eu pedi e acabou. E é isso que eles conseguem fazer aqui. Então, entra naquele círculo que a gente falou, às vezes eu estou abrindo mão, por exemplo, da consistência. A consistência para mim não é tão importante. Eu quero um negócio rápido. Pronto, beleza. Eu posso usar um sistema mais simples para isso. Tá? Existe o Google Big Table. O Google Big Table não é exatamente um chave-valor. Certo? Ele é uma coisa um pouco mais estruturada, ele é uma coisa entre uma coisa e outra. Certo? Aqui é só para vocês entenderem, o Google desenvolveu o seu próprio sistema de armazenamento. Tá? O que que ele quis com esse Big Table? Ele queria fazer o sistema distribuído para gerenciamento de dados estruturados de tamanho muito grande. Então, ele estava falando em petabytes. Que possa se distribuir entre milhares de servidores. Que é o modelo da Google. Certo? E os bancos de dados relacionais, na época, eles não tinham nenhum suporte a esse tipo de coisa. Não existia suporte. suporte. Então, e ele usa isso para várias coisas dele mesmo. Além de prover esse serviço para quem quiser usar o Big Table, você pode, a própria Google usa. Por exemplo, indexação de páginas. Certo? Usa para o Google Earth, Google Finance. Então, ele tem sistemas que usam esse tipo de modelo. Tá? O Big Table, ele é esparço, distribuído, persistente, multidisciplinado, em um mapa classificado, persistente e multidimensional. Então, aí você olha a palavra multidimensional, a ideia de que você vai trabalhar com dimensões e você vai guardar dados nessas dimensões. só que ele também está preparado para dados esparços. Dados esparços é aquela ideia de que às vezes você tem uma tabela, mas você não tem registros todos preenchidos com todos os campos, você tem uma coisa meio esparça. Tem um que tem esse, tem aqueles outros campos e assim por diante. Tá certo? Então, basicamente, eles fizeram o modelo da seguinte maneira. Eles imaginaram uma ideia de tabela. Tem um pouco uma ideia de tabela. Mas não é aquela ideia de tabela strong que nem tem no que nem tem no banco de dados relacional. Ele guarda os dados baseados no seguinte. Você tem uma linha, você tem uma string que identifica a sua linha. Você tem outro string que identifica a sua coluna. E você tem um timestamp porque você pode fazer variação temporal, você pode controlar a variação disso no tempo. E uma vez que você tem esses três caras, você alcança o seu resultado, que é o seu valor. Para alcançar isso, eu não vou entrar em detalhes porque isso aí seria uma apresentação longa, mas para alcançar isso, ele tem um sistema diferente de guardar esses dados, onde ele faz o cruzamento entre o que você está chamando de linha, que é o índice da linha, e o que você está chamando de índice da coluna. Mas ele não guarda como os bancos tradicionais, aquelas tabelinhas tradicionais, clássicas, setorizadas. Ele vai fazer isso aí agora espaço e distribuído. tanto que essas colunas, elas podem ter numa linha um modelo, na outra linha um modelo diferente, e ele vai dar um jeito de trabalhar com isso aí. Bom, ele tem um modelo de guardar esses dados hierárquicos, que eles dizem que é inspirado na B3, eu não sei se vocês já ouviram falar da B3, A, B, que é uma forma hierárquica de você indexar os dados, e aí com isso ele consegue rapidamente encontrar as coisas, consegue fazer gerenciamento dos dados, etc. Então, essas são iniciativas para simplificar, ultra simplificar o acesso aos dados, para eu poder, por exemplo, ter acesso rápido aos dados, encontrar o que eu quero rapidamente, etc. Alguma dúvida? Eu falei que o negócio ia ser... Mas ainda está faltando, calma, a gente só está começando ainda, tem mais uns legais aqui. Mais dúvidas? Então vamos para a frente. Então a gente falou sobre, já falou um pouco sobre documentos, não é isso? Bom, já que nós estamos falando em documentos, vamos falar um pouco sobre a web. E agora, a gente vai para o bão de dados na web. Bão de dados na web. Quando você fala de web, é um lugar onde tem muito dado. E o modelo, todo mundo assinou a lista, a gente chegou depois, alguém... A gente tem um modelo onde a gente quer guardar dados que é diferente do modelo tradicional. Existe um negócio chamado web semântica. E a web semântica, eu vou... Quem que tiver interesse depois nisso, eu tenho uma disciplina que eu ministro aqui que é só sobre o web. Certo? E tem outra disciplina que eu me estrei aqui que é a web semântica e ontologias. E aí eu tenho 200 aulas entrando em todos os detalhes disso aqui que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o princípio básico é o que a gente chama de web dos dados. A ideia fundamental é o seguinte, imaginem que eu quero acessar os dados da web, mas eu não quero acessar esses dados numa abordagem de uma página. que a web inicialmente foi pensada que tem sentado na frente da máquina uma pessoa, como nós. Mas a web está progredindo no sentido de que eu quero que uma máquina consulte isso como se fosse um banco de dados. Ou então um robô do Skynet lá. Sei lá, pega, tira do dedo um negócio, conecta aqui assim, aí acessa a internet. Para isso, não pode ter aquelas páginas ineficientes com leitura cheio de texto para leitura humana. Eu tenho que ter um modelo de dados em que quem vai ler, quem vai acessar, quem vai consultar, e hoje a gente vai brincar um pouco disso, são máquinas. E aí, a web semântica, ela começou com o XML, que eu vou mostrar aqui, e também tem o RDF, que eu vou falar um pouquinho, e outras camadas, que é ontologia, lógica, infelizmente, não vai dar para eu falar desses detalhes. Nós temos milhões de aulas sobre isso que vocês podem ver minhas. Eu não sei o que são esses slides loucos. Bom, aí tem o RI. O que é o RI? O RI é uma coisa importante, a gente vai usar um pouco aqui. Imagina aquilo que você usa para acessar o endereço no navegador web. Aquilo é uma URL, que é Unified Resource Location. Existe uma forma genérica de representar isso, que não é necessariamente ligada a um lugar. E essa forma genérica inclui as URLs, que são essas que você usa, e as URLs. Eu não vou entrar em detalhes nisso, eu também tenho um vídeo só sobre isso para quem quiser. Mas o mais importante é vocês saberem que tudo na web é identificado através de URIs. Por que tudo na web é identificado através de URIs? porque o RI é um modelo extremamente eficiente de criar identificadores únicos. Certo? Por quê? Lembra aquele negócio chave-valor que eu falei para vocês? Tem muita gente que usa para fazer chave o URIs. Por quê? Imagine que a gente está trabalhando um esquema distribuído. Todos nós estamos acessando um banco. Certo? Como é que eu vou definir a política de chave para que cada um possa criar suas chaves sem interferir nas minhas chaves? A gente baseia no seguinte. Você só pode criar uma chave num domínio que é seu. Se é proprietário de um certo domínio. HTTP, não sei o que, não sei o que. Então, você vai criar coisas abaixo desse seu domínio. E aí, nesse seu domínio, você define a política que você quer. Pode gerar depois do domínio número ou nome, como você quiser. A política de chave depois do seu domínio é sua. E as URIs permitem fazer isso. A gente faz esse sistema distribuído. Então, bom, vou pular essa parte que ela não é tão importante. Mas a ideia básica é que você então passa a identificar coisas usando URIs. Como identificar coisas por URIs é muito prolixo, tem um negócio chamado namespaces. Os namespaces são uma forma de você dizer assim, olha, eu tenho aqui um vocabuláriozinho cujo prefixo é esse. Por exemplo, imagina que eu tenho essas URIs aqui. Todas elas pertencem a esse domínio. PURL.org, DC, element, e só o que muda é esse sufixo aqui. Então, eu posso, em alguns sistemas, para ficar de uma forma mais compacta, dizer, eu tenho um namespace chamado DC dois pontos que corresponde a todo esse prefixo. A partir daí, quando eu digo DC dois pontos creator, eu estou falando na verdade que é essa URI. Quando eu falo DC dois pontos title, é essa URI e assim por diante. a gente vai usar um pouco isso aqui na prática, vocês vão ver. E por aí vai. Bom, aí entra o XML. O que que vem a ser o XML? Extensible Markup Language. Quem aqui sabe o que é XML? Pouco mais que a metade, metade da turma, talvez. O XML, o que que ele foi? Ele foi lançado em 96. Certo? Pra quê? Bom, naquela época, o padrão predominante na web era o HTML. Certo? Que é usado pra fazer páginas. Só que o HTML é feito para leitura humana. Tá? Não é feita para leitura de máquinas. Pra máquina, HTML é muito ruim, concorda? Tem muito texto em linguagem natural, aquelas estruturas, aquelas tabelas. É pra pessoa ver visualmente a posição das coisas pra entender. Pra uma máquina é ruim. Então eles queriam criar uma linguagem que fosse no mesmo estilo, no mesmo princípio do HTML, ou seja, uma linguagem de marcação, certo? Só que essa linguagem de marcação agora, ela vai ser genérica o suficiente pra eu construir coisas que possam ser consumidas por máquinas. Tá? Aí surgiu o XML. Na verdade, ela era baseada numa linguagem mais antiga, chamada SGML. Essa linguagem foi criada na década de 80 para criar documentos estruturados que pudessem também ser processados e desformados. O problema é que o SGML era muito complexo e as ferramentas dele tinham que ser muito caras, muito pesadas, etc. Então eles resolveram criar uma versão simplificada do XML e aí surgiu o XML. Então o XML, ele é como o SGML uma linguagem mas ele é também chamado uma metalinguagem porque através dele eu posso usar um sistema de esquemas e criar outras sublinguagens para domínios específicos. Por exemplo, existe o metml que é para matemática e existe o SVG para fazer figuras, etc. Tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que você faz isso no XML. Você tem que ver o XML sobre duas perspectivas. a primeira, independente de esquema ou qualquer coisa, ele tem um comportamento parecido em alguns aspectos com o JSON só que de uma forma mais estruturada. A ideia do XML é o seguinte, imagine que você tem um conjunto de dados. Por exemplo, tem essa frase aqui, Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros. Certo? Todo mundo sabe quem é Horácio, não sabe? Não? Não? Ninguém mais lê Mônica nessa sala, não? Cebolinha? Maurício de Souza, não? Não? Horácio, Dinossaurosinho e tal, que gosta de comer alface. É. É ele mesmo. Vocês lêam o que quando eram pequenos? História em quadrinhos. O que vocês lêam? Mickey Mouse. Bom. X-Men? Tem História em quadrinhos? X-Men tem, né? Começou com História em quadrinhos. O problema de História em quadrinhos de super-heróis é que é sempre assim, né? A revistinha termina com uma história pela metade que vai continuar na outra. Aí você tem que comprar outra, né? É. É por isso que eu nunca comprei. Esse tipo de revista eu nunca comprei. A primeira vez que eu fiz isso eu disse nunca mais na vida eu vou parar de comprar História em quadrinhos porque a gente tem que ficar vendo o resto da história. Não parei. É. Horácio não. Horácio a história começava, acabava. Tinha a namorada dele. Alguém sabe o nome da namorada do Horácio? Não? Não. Lucinda. Lucinda. O amigo dele. Trecodonte. Não? Bom. Então Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros. Muito bem. Só que isso é um texto como se fosse um texto livre. Imagine que esse texto tem um conjunto de dados. Eu quero adicionar sobre ele uma estrutura que eu vou chamar de metadados. Onde eu vou separar aqui o que é o autor e o que é a ação. Aí surgiu a noção de tag que é muito usada em HTML. A ideia do tag é que eu uso o sinal de menor e maior para diferenciar o que a gente chama de tag que é a marcação do conteúdo. Certo? Então eu tenho um tag aqui dizendo que esse é o autor. Aí geralmente eu... Geralmente não. Eu tenho um abre tag que diz onde começa e um fecha tag que tem uma barra que diz onde termina. Certo? Então... E aí no meio tem o conteúdo. Aí eu consigo separar o autor da ação, por exemplo. Certo? Isso é muito parecido com o HTML. Certo? Qual a diferença para o HTML? Quem é que sabe me dizer? O HTML tem um conjunto de tags pré-definidos para você utilizar. O HTML permanece você. Exatamente. A marcação tem seu esquema. Exatamente. Então o que o HTML tem um conjunto pré-definido de tags que são para definir a estrutura de uma página, a apresentação da página e links. É isso que serve o HTML. Certo? Então o HTML está pensando em página. Mas às vezes o que eu quero trocar com o autor da aplicação são dados de uma estrutura minha. E o XML permite que eu escreva quais são meus tags. Eu defino quais são e o que vai ter dentro deles. Certo? Uma outra coisa interessante é que essa estrutura da marcação ela permite que eu faça uma coisa hierárquica. Aí vem a ideia de documento. Como no caso do JSON. Então eu posso ter um tag aqui sentença, por exemplo. Dentro do tag sentença eu tenho um tag autor. Você está vendo que o abre e fecha vai dando essa hierarquia? Porque como esse cara abre aqui e fecha aqui eu sei que tudo isso está dentro dele. Como esse cara abre aqui e fecha aqui eu sei que esses caras estão dentro dele. Aí eu vou botando coisa dentro de coisa dentro de coisa. Então eu vou fazer uma hierarquia que é uma estrutura que dá a ideia de um documento. Que do ponto de vista visual é uma coisa assim. eu consigo organizar os dados dessa maneira como uma estrutura um documento. A abordagem de documento ela é uma abordagem muito poderosa. Certo? E ela fez muito sucesso na web. Ela é muito boa para intercâmbio de dados. Quando eu quero trocar dados com alguém. Ele é muito melhor por exemplo do que a visão de tabelas. As tabelas elas são boas para armazenar e gerenciar dados. Mas na hora que eu quero trocar o documento é uma visão autocontida de alguma coisa. É uma forma que eu posso guardar dados e mandar para alguém esse conjunto de dados. Ele se parece muito com a metáfora que a gente usa no mundo real do documento. O documento de papel ele é uma estrutura autocontida que é aquele documento e ele é hierárquico porque ele tem as sessões os capítulos depois os capítulos os sessões e blá blá ele vai hierarquicamente descendo. É por isso que o XMR ele fez muito sucesso para você trocar dados. Certo? Além daquela dos elementos eu posso ter atributos que se associam aos elementos. Tá? E eu posso ter elementos vazios mas esses são detalhes que eu não vou entrar só para a gente discutir. Aí o XMR você vai ver ele de duas maneiras. Certo? Existe um documento bem informado. O que é um documento bem informado? É aquele que atende as regras de abrir e fechar tag as coisas básicas. Certo? Esse tipo de documento eu posso criar um documento assim sem esquema nenhum. Eu crio documento e aí é como se fosse um JSON. Certo? Eu não estou associado a classe nenhuma nem nada. Eu simplesmente monto o meu documento e eu posso guardar e recuperar em alguns bancos de documentos se eu quiser. Certo? Bom, isso tem a vantagem como tem do JSON da flexibilidade, etc. Porém, tem muitos sistemas que eles querem um rigor um pouco maior. Tem uma aplicação que está mandando um documento e tem outra que está recebendo. Essa aqui que está recebendo ela precisa saber mais ou menos tem que contar com uma certa estrutura do que essa vai mandar. Não pode ser ah, manda qualquer coisa que eu interpreto. Tem que ter um esquema mesmo como no banco de dados relacional. Então, o XML ele tem uma possibilidade de fazer um esquema que é o que a gente chama de XML esquema. Quando você faz um XML esquema você pode ter um documento que a gente chama de válido. O que é um documento válido? Ele é bem informado ele atende as regras do XML e ele segue ele atende a um certo esquema. E aí esse esquema permite que as partes combinem como vão ser os dados que vão ser transmitidos e recuperados de um lado para o outro. Tudo bem? Então, quando eu crio uma linguagem XML, por exemplo, eu crio um SVG ou MathML que é uma linguagem que é derivada do XML essa linguagem é um esquema XML. Você faz um esquema de como aquela linguagem vai ser usada. Existe um formato antigo de esquema chamado DTD que era da primeira versão do XML que hoje em dia ainda tem umas coisas que tem gente que usa, etc. Mas a maior parte da funcionalidade dela foi substituída pelo XML esquema. O XML esquema é escrito em XML. Bom, eu vou pular essa parte esse DTD já foi. Então, o XML esquema é esse padrão para você definir um esquema. Ele é mais poderoso. Está certo? Ele é muito poderoso o XML esquema. ele permite que você defina hierarquias muito precisas do que está esperado de o que vai ter que ter no documento o que é aceito e não é aceito. Bom, aqui são detalhes como isso aqui é um exemplo de um XML esquema mas eu não vou entrar no detalhe. E uma das coisas muito fortes no XML é uma das grandes vantagens do XML é que quando você faz intercâmbio de dados uma preocupação que você tem são com os tipos de dados. a data está escrita do mesmo jeito então o cara que recebe a data o cara que lê o cara que escreve a data ele tem que se preocupar para que a data esteja escrita do mesmo jeito. Certo? E é por isso que o XML esquema define todos esses tipos de dados que você está vendo aí. Todos eles. Para que quem grava e quem lê possam saber exatamente como tem que ser gravado como tem que ser lido. Então isso tornou o XML uma das linguagens mais poderosas para você fazer intercâmbio de dados. Aí a gente pode até fazer uma espécie de XML versus JSON por exemplo. O JSON é mais relax ele não tem esse sistema poderoso de tipagem aí. Ele tem alguns tipos básicos mas não é tão forte como o XML. Então geralmente a decisão entre JSON e XML é muito decidida quão forte você quer a sua verificação a sua estrutura e quão você quer estar ligado aos padrões da web aí você escolhe o XML. JSON ele é mais relax e ele é mais leve. Porque esse negócio de tag faz o negócio ficar bem grande bem prolixo. Tá certo? No JSON é só uma chavezinha umas coisas que é mais leve fica mais leve. Então independente da situação você pode ter um você pode ter outro. tá? O XSD é a evolução do esquema XML ou não? O XSD é a extensão usada para o esquema XML. É. Um arquivo XSD é um arquivo de esquema XML. Então ele é um modelo hierárquico. Tá? Por ser um modelo hierárquico ele é diferente do modelo relacional que é baseado em tabelas. Não tem mais negócio de tabelas relacionamentos. Eu tenho uma hierarquia. Certo? Isso deu origem a bancos de dados que são baseados em documentos. e são semi-estruturados. A palavra semi-estruturada é muito usada quando você diz é estruturado peronomutio. Certo? O que quer dizer isso? É... Imagine o seguinte. É... Estruturado mesmo para valer é aquele tabelão relacional. Ô, mestre, você disse que são cinco colunas, né? Então são cinco colunas. Ah, mas eu quero fazer... Não, pode não. Não, isso é estruturado. Você definiu que é desse jeito e ele é rigidão, assim. Aquele quadradão, assim. Certo? Você não pode sair daquilo ali. Isso, para algumas aplicações, é muito bom. É necessário até. O semi-estruturado é o seguinte. Ah, tem um esquema. Mas no esquema eu posso fazer umas cláusulas que umas coisas podem aparecer, podem não aparecer, podem vir isso aqui, podem não vir, podem ter esse pedaço, podem não ter. Então o negócio é mais maleável, é mais flexível que os documentos são de tamanhos diferentes, com detalhamentos diferentes. A ideia do próprio hierárquico dá essa possibilidade de você descer mais, descer menos. Então essa é um pouco a visão. Os autores, eles não são muito... Não tem uma definição única de semi-estruturado. Mas é uma ideia, mais ou menos, que não é tão estruturado, mas também não é tão livre como o chave-valor, por exemplo, que você chuta o balde totalmente, fecha o olho e usa o que você quer. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito usual, eu esqueci de falar isso lá, eu devia ter falado. No modelo chave-valor, é muito usual você colocar coisas ou em JSON ou em XML. O que você faz? Por exemplo, você quer fazer um banco de dados que guarda objetos. Certo? Você define uma chave única para cada objeto, aí você pega o seu objeto e transforma em JSON. Esse JSON é uma string e essa string é o seu valor. Certo? E aí você guarda a chave e o objeto. Certo? Isso é muito comum. Você usa a chave e o valor com JSON, por exemplo. Vocês estão vendo que tem milhões de variantes e nós só estamos começando. Não, começando não, já está mais ou menos no meio do negócio. Bom, certo? Entenderam isso aí? Então, a diferença entre estruturado e semi-estruturado é essa. O estruturado é um formato mais estrito, é geralmente associado ao modelo racional e cada registro segue o mesmo formato. O semi-estruturado, os itens e dados podem ter estruturas variadas. O próprio XML esquema tem uma possibilidade que você dá uma espécie de switch. Pode ser esse, pode ser aquele. Então, você pode ter variantes. Certo? E os grupos de itens compartilham estruturas. Então, na verdade, geralmente, dentro de uma hierarquia tem grupos que compartilham uma escritura. É um negócio um pouco diferente. XPatch e xQuery são as formas de você fazer query no modelo hierárquico. Certo? E brincar um pouquinho com o XPatch e o XQuery é interessante para vocês entenderem exatamente qual é a diferença entre você fazer um SQL e você fazer um XPatch e um XQuery. Certo? Só que eu vou deixar essa parte para a nossa brincadeirinha no laboratório. Então, no laboratório, a gente vai brincar de XPatch e XQuery. A gente vai pegar um documento XML e a gente vai fazer XQuery e XPatch nele. Certo? Aí a gente vai ver como é que faz. Então, eu vou deixar para apresentar essas coisas para vocês lá no laboratório como é que a gente faz. Aí vocês vão ver um pouquinho o que é fazer coisas em XML, como é que você consulta, as diferenças, os prós e contras, etc, etc, etc. Certo? Certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui. Eu acho que não. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma cápsula altamente compacta. Deixa eu ver só se faltou alguma coisa aqui. Não. É, tem uma utilidade de XML, né? Então, aquele que eu falei para vocês, o BaseX, ele é altamente eficiente. Antigamente, antigamente, você pegava o XML, é como a gente fez com os objetos, igualzinho. Você pegava o XML, mapeava em tabelas e guardava. Aí tinha conferências mostrando a melhor forma de mapear tabelas, fazer assim, você dividia isso naquelas tabelas, blá, blá, blá. Aí a gente perdia apresentações e apresentações e tinha gente que fazia mil formas fantásticas e sensacionais de transformar o XML em tabelas. Hoje em dia, o cara diz assim, guarda o XML direto na base, do jeito que está. Bom, tá bom. E aí, vamos que dados de documentos fazem isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Isso não, isso não, isso não, isso não. Isso não. Pronto. Vamos adiante. Agora, alguém falou sobre o Facebook. E agora a gente vai entrar num que é o porradão. Eu sou suspeito para falar desse, porque esse é um dos que eu trabalho hoje em dia. então eu gosto muito dele. Certo? Então vamos falar agora sobre grafos. Passou por todos, hein? Faltou algum? Acho que não, hein? Não que eu lembre. Depois, se alguém quiser dar sugestões de mais algum tipo de banco para a gente falar na disciplina, a gente vai falar mais rápido ainda. bom, banco de dados e grafos. Esqueçam tudo, larguem tudo e vamos trabalhar com banco de dados e grafos. Ah, tem um que faltou, mas eu não vou falar dele não. Bom, é, é, não, é, é MapReduce. Eu não falei sobre MapReduce. Ah, droga. É, sempre tem um faltando. Bom, banco de dados e grafos. Então, eu quero convencer vocês que grafos são cada vez mais importantes. Certo? E alguém falou do Facebook. Ah, mas como é que o Facebook faz análise? Nós, o Facebook tem um banco de dados e grafos. Certo? Google Analytics. Hã? Google Analytics. Eu não sei se eles têm um banco de dados e grafos. Ele pode ter. Depende do tipo de análise que ele faz. A gente vai ver isso agora. Por que grafos? Essa é uma grande pergunta. Na verdade, banco de dados e grafos não é uma novidade. O tiozão, lá na década de 60, 60, já estava pesquisando isso. Ele já queria saber, mas nunca fez muito sucesso. O negócio foi, aí o tiozão falava, ah, a gente pode guardar o grafo no banco. O pessoal olhava, para que você vai guardar um grafo no banco? Não tinha muita utilidade mesmo. Aí a pesquisa foi mexando, foi mexando, foi, foi, foi. Aí ficou meio, ah, meio quase que assim, tinha um pessoalzinho pesquisando, pesquisando, mas ficou meio desaparecida no tempo e no espaço. Aquele cara que fazia palestra, essa lavazinha, quase ninguém. aí o mundo mudou, o mundo, certo? E aquele que era o patinho feio, de repente agora todo mundo quer. Por quê? Porque tudo está vendo grafo, tudo, tudo. E eu vou provar para vocês isso. Tem um negócio muito legal que eu mostro, mas eu não sei onde está. droga, eu tenho que achar onde eu botei isso. Está em algum lugar. Eu vou achar, daqui a pouco eu acho. Então eu vou mostrar para vocês que, por que que tudo, por que que grafos virou uma sensação? Ah, todo mundo quer saber de grafo. por causa do LinkedIn Data, por causa das redes sociais e do conteúdo social, por causa do compartilhamento e interconexão das coisas e por causa das redes complexas. Bom, peraí que eu estou pensando de novo. É, eu acho que, eu acho que eu sei onde está. Não sei. Bom, então por que grafos? Vamos começar com o LinkedIn Data. Quem é que sabe aqui o que é LinkedIn Data? Só eu? Eu sei. Ainda bem que eu sei. Bom, LinkedIn Data. Todo mundo sabe o que é Wikipedia. Né? A gente vai, a gente vai brincar com isso hoje também. A gente vai fazer duas brincadeiras hoje. Um pouco de XML e um pouco de LinkedIn Data. Todo mundo sabe o que é Wikipedia. Não, vocês não vão aprender a usar Wikipedia que isso seja certo. Todo mundo sabe o que é Wikipedia, né? Aí eu escrevo na Wikipedia. É, Paris. Aí aparece Paris. Aí, como vocês são usuários da Wikipedia, eu espero tem um negócio na Wikipedia chamado Infobox. Aqui do lado, onde ele fala assim, ah, tem Paris, o país que ele está é a França. Certo? A região é Ile de France. Sabe o que é Ile de France? Não, né? Departamento, Paris, assim vai. Muito bem. Só que isso está de uma forma estruturada, é uma tabelinha, não é texto livre. Isso é fácil de analisar. Ok? E o link, por exemplo, o link de Ile de France leva para a página do Ile de France, que tem um outro Infobox. Certo? Que tem, por exemplo, um link de volta para Paris. Tá? Que tem um link para outras coisas. E se você pensar bem, como isso são praticamente propriedades e valores, é muito fácil agora eu fazer uma engenharia e dizer assim, Cara, isso é um grafo. Certo? E eu posso pensar assim, Paris, que é uma página, ela pode ser pensada como um nó, que é um conceito. Paris é um conceito. Certo? E tem um link aqui, olha, se você olhar aqui tem um link assim, Region Ile de France. Certo? Bom, então o Region vai virar uma aresta. Region Ile de France vai virar o valor que está sendo apontado por essa aresta. E eu posso ir fazendo isso. O que que acontece? Isso vira um grafo de dados que uma máquina e a gente vai brincar isso agora depois do intervalo, a gente vai brincar com isso. Uma máquina consegue processar. Você consegue fazer query com isso. Ah, eu quero saber qual é o país onde está Paris. Você vai conseguir fazer uma query que responde isso. Eu não preciso mais de pessoas, eu não preciso mais de vocês. O Skynet vai tomar conta. É por isso que aquela máquina tira aquele negócio, pluga no computador, aí pega tudo. É por isso. Certo? Aqui, você faz uma query e você pega o que você quiser. Eu tenho muita gente, alunos meus, trabalhando com isso. É muito interessante. Você consegue entrar nisso aqui, começar a puxar os dados que você quiser, fazer inferências, analisar coisas. Por quê? Bom, uma das coisas importantes foi aquela coisa que eu fazia lá no começo que vocês não prestaram atenção. O RI. todo aqui é identificado na forma de o RI. Certo? Ou seja, cada nó desse tem um identificador único no mundo inteiro. Não é só dentro dessa base. É no mundo inteiro. Certo? O que significa que eu consigo ligar coisas mundialmente, como eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, essa é uma estatística da DBPID, eu acho que no ano passado ou retrasado. esse ano eu fiz umas atualizações aqui e eu vi que os números são bem maiores do que isso. Certo? Só que extraindo dados da Wikipedia, este projeto chamado DBPID criou um gráfico em 2003 ou 2004, sei lá, eu devia ter botado a data aqui, tá certo? Que ele tinha 3.22 milhões de elementos de informação classificados no que a gente vai chamar de uma ontologia, que eu vou mostrar daqui a pouco. É uma estrutura formal de classificação, onde tem 832 mil pessoas olha quanta informação tem, cara, lugares, trabalhos criativos, organizações, espécies, doenças, você tem uma base gigantesca de conhecimento, com 119 linguagens interligadas, tá certo? Ao inglês, e aí se usa isso por exemplo para fazer tradução como o Google Translate, tá certo? Enfim, é gigante. Só que não é só isso. Como a Wikipedia, a DBpidia, a DBpidia, tem tudo identificado na forma de URIs, outras bases podem interligar o conhecimento delas ao conhecimento da DBpidia, certo? Por exemplo, vamos pegar uma base dessas aqui, Geonemes. Geonemes é uma base que pegou todos os lugares do mundo, organizou eles geograficamente, espacialmente, então cidades, estados, países, com georreferenciamento, em alguns casos eu acho que tem até o polígono da área, não lembro se tem, tá certo? Você tem toda a estrutura hierárquica da organização, tanto política quanto geográfica, você tem uma base de informações sobre o mundo, do ponto de vista geográfico. E aí, quando ele fala por exemplo de Paris, ao invés de ele criar uma URI dele para Paris, ele usa a URI da DBpidia, então ele aponta para o norte da DBpidia, você liga as duas informações, certo? Aí, só que aí tem o friend of a friend, que é um cara que interliga pessoas, amigo do amigo, que também está ligado a DBpidia, e também está ligado a Geonames, tem os dados do censo norte-americano, que está ligado a esse, está ligado a ele, aí começa a brincadeira de liga, 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 isso que vocês estão vendo aí era em 2007, isso é em novembro, isso aqui era o quê? Era maio, em 2007, novembro já estava assim, cada nó desse é uma base inteira, não é um nozinho, é uma base inteira, isso aqui é a DBpidia, aqueles milhões que eu falei para vocês, imagine quando tem esses caras aqui, tem música, tem, o que você quiser, está certo? Isso aqui é 2008, isso aqui é 2009, isso aqui é 2010, isso aqui é 2011, aí eu parei de capturar, mas, eu tenho que atualizar meus slides, isso é 2011, cara, tenta imaginar quanto conhecimento você tem aqui, certo? É por isso que nasceu a Skynet, mas tem muito conhecimento aí, muito conhecimento, e se você é capaz de fazer query nisso aqui, a gente tem, por exemplo, uma base aí sobre espécies, está certo? Onde você consegue pegar dados sobre espécies, filo, gênero, não sei o quê, tem relação, o que é só erro, o que é só erro. O que é isso aí? É que hoje, lá nesse sistema, a gente se preocupa bastante com os headers e o RI, segurança em header. Se um cara também vai com uma atenção, ele pode levantar informação nesse topo aí, tipo, informações para o tipo, maquiando, coisas que não seriam privadas das pessoas. Tem muitos servidores hoje que não usam esses headers de segurança. As ORIs estão todas abertas, podem acessar dados da sua empresa, do outro lugar. Segurança, isso que eu falo é verdade, segurança e privacidade é um dos grandes desafios disso aí, está certo? E tem duas faces da questão, tá? Bom, privacidade é um problema, está certo? Que em alguns casos a resposta vai ser relaxa e cara, já era. Em alguns casos a resposta vai ser essa, em alguns casos vai ser a gente tem que criar políticas de segurança, bababé, bababá, você conhece algumas, por exemplo, no caso, você está desenvolvendo algo com a empresa fora e eles não querem que qualquer outro, sei lá, API de REST, que pega esse OR, libera os dados, querem que eu bloqueie isso. Você sabe se é possível para isso? Sim. Os sistemas mais simples, sabe? Tem toda uma área que só pesquisa isso, tá? Aí, isso aí é toda uma pesquisa imensa, está certo? A forma mais simples de você controlar acesso é que você, você criptografa, tá? E você, os assinantes do seu serviço, eles recebem uma chave criptografada de assinatura para acesso, certo? E aí você só consegue acessar o serviço se você tiver e você, meio que como se logasse antes, e aí você consegue receber os dados. Muitos serviços têm isso. Aí isso aí é fácil. você usa o HTTPS, né? Então o HTTPS, ele tem todo um sistema forte de chave de segurança e mil coisas, e você, em cima do HTTPS, você monta o sistema, como você monta o sistema de acesso a uma página normal. Você tem que ter uma chave de acesso, aí quando você dá a chave de acesso, aí depende do serviço. Tem serviços que você simplesmente entra com a chave de acesso, você libera o acesso e a partir daí você consegue acessar. Mas o HTTPS, ele garante que você continua sendo você, para não entrar alguém no seu lugar depois, aí tudo isso aí é HTTPS. Porque isso aí, todos os bancos usam isso, todo mundo usa isso. Então é um negócio que é... É uma das coisas mais fortes de fazer isso, tá certo? Agora, tem muitos casos que um outro problema é o seguinte, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque senão fica muito longo, mas inclusive se vocês assistirem minhas aulas de web e algumas aulas de banco de dados, eu entro a fundo em vários desses temas, tá certo? Existe a questão, por exemplo, de trust, que na web semântica é uma das camadas, trust, certo? Por exemplo, no futuro, o que a gente chama de web semântica e o Tim Berners-Lee, que é o cara que criou a web, foi também um cara que cunhou isso aí e levou à frente esse negócio de web semântica, ele escreveu um artigo desse evento web junto com o Aura, Lassila e outros autores que é muito famoso e que é bem interessante, que ele diz assim, olha, o que eu queria é que a minha máquina começasse a fazer as coisas para mim, entendeu? No nome de Deus, eu quero comprar um computador, tá? Aí tem que ficar entrando em página, olha preço, olha isso aqui, eu não podia dizer para a minha máquina, ó, máquina, eu quero que você compre a máquina mais barata, você já sabe o que eu gosto, conhece o meu cartão de crédito, blá blá blá, então compra. Aí a máquina vai lá, entra na consulta, vê o menor preço, não sei o que, blá 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 blá, e faz isso para você, certo? Hoje já existem coisas assim, por exemplo, na bolsa de valores. Quem aqui aplica na bolsa de valores? Eu não, mas eu já vi gente aqui aplica na bolsa de valores? Cara, aplica, legal, né? Bom, mas é assim, bolsa de valores, o sistema, vocês sabem como é que é, né? Você, você, você compra ações, não é? Deixa eu falar a parte mais simples, não vou mandar um curso de bolsa de valores, mas você compra ação, você tenta comprar ação no preço, e aí, se a ação, a ação está subindo aqui, né? Você pode manter isso aqui como investimento, mas você também pode comprar baixo e vender alto, num ponto que você acha que não vai subir mais, por exemplo, não vai subir muito mais, aí você vai ganhar essa diferença aqui, tá certo? E você fica tomando cuidado pra você ter aqui uns investimentos aqui no alto, né? E esse negócio despenca, Petrobras, por exemplo, aí, não, não, eu tenho que vender logo, né? Antes que despenque muito, por exemplo, sei lá. E, como tem pessoas que não, não, não se dedicam à vida a isso, elas não ficam na frente do computador, se você é um investidor, mas você tem mais outras coisas para fazer, você trabalha, mas você é um grande investidor, as empresas te dão um software que você bota na sua máquina e você define gatilhos, certo? Aí você diz, ó, essa ação minha aqui, se o preço subir acima de tanto, venda, automaticamente venda. Eu já deixo o gatilho preparado aqui, tá? Porque eu já sei que quando chegar nessa história, eu já quero vender, não quero arriscar mais. Ou, essa outra minha ação aqui, fica olhando, se cair, é, é, né, pra tanto, vende ela, certo? E você pode fazer gatilhos mais sofisticados, se a velocidade de queda for muito alta, você sabe que está caindo de uma vez, aí venda, aí não sei o que, certo? E isso é muito bom, porque eu tenho um colega que investe bastante na bolsa, foi ele que me mostrou o programa, eu não conhecia. E ele deixa lá o negócio rodando e vai trabalhar, dá aula, outras coisas, e o negócio fica ali. Aí quando você chega, ele comprou, vendeu, não sei o que, não sei o que, mas eu tenho dois problemas. O primeiro, hoje na bolsa de valores, isso é um problema, porque tem milhares, milhões de sistemas com esses gatilhos. E isso é que às vezes causa aqueles booms rápidos, aquelas quedas, aqueles desastres, tá certo? Porque começa a vender, começa um negócio assim, começa a vender, aí começa uma onda, aí começa a exparar gatilho, aí vai cair no preço, vai cair no preço, vai cair no preço, vai cair no preço, é sério, em uma hora pode falir uma empresa, tá certo? Porque isso é uma curva exponencial Tem gatilho que vai Quando o cara vai apertar o botão Vendeu tudo Então isso é um problema Porque as máquinas estão tomando Tanto que algumas bolsas Elas tem um negócio de segurança mesmo Ela desliga o pregão Se começa um desastre desse aí Agora vamos ver o que aconteceu O segundo é fraude Imagine que você Mandou o seu computador comprar uma máquina Uma máquina, não sei o que Beleza, você deu tudo Quando você chegou lá Não era o que você comprou O que você queria Você tinha pedido para comprar Sei lá Um notebook azul E ele comprou um Mac vermelho Cor de rosa Aí você disse Não era isso que eu queria Como foi que isso aconteceu Aí tem, você tem A máquina pode explicar A máquina tem todo o sistema De seguro Como é que eu confio Então está tendo Porque o cara pode gerar Uma fraude aqui Ele pode gerar links falsos Informações falsas E a máquina vai ler aquilo Vai confiar Vai fazer alguma coisa Então tudo isso é complicado Está se trabalhando nisso Essa é uma área forte de pesquisa Tem gente procurando coisas As redes sociais São outra razão Por que os gráficos Têm crescido muito Está certo Não é só Porque as pessoas Se interligam Mas porque as pessoas Produzem conhecimento De forma integrada E isso tem Uma quantidade De semântica De conteúdo Imensa Que as empresas Estão usando isso Para fazer recomendação Por exemplo Você pega um sistema De vídeo Como é aquele treco Que se assina lá Netflix Então Netflix Tem sistema de recomendação Ele faz análise Baseada na Em como as pessoas Se interrelacionam Quem é amigo de quem E a quem não sei Quem gosta daquilo Quem recomendou Para não sei o que Isso é uma rede E o sistema Vai analisar isso Para por exemplo Recomendar para você Um vídeo Está certo Ou o Twitter Usa isso Para recomendar para você Uma notícia Aliás Os algoritmos do Twitter São bons Ele me recomenda Coisas que eu gosto Os algoritmos do Facebook São péssimos Se alguém no Facebook Estiver ouvindo Por favor Os negócios que eles botam lá Aqueles posts lá Não me interessam Então Mas o cara usa Uma análise de rede Para Para fazer Para te entregar Os resultados Certo E aí Né Aí O que acontece É o seguinte Imaginem que eu estou Procurando um negócio Pets Todo mundo sabe O que significa Pets Pets Essa piada Que eu vou fazer Agora só vale Para o old fashion Da galera Não é Pet Shop Boys Que eu estou procurando Tem gente que nem sabe Que é Pet Shop Boys Mas não é isso Bom Aí o meu sistema Retorna isso aqui Eu quero que vocês olhem Só os tags As figuras não estão aí De propósito Olhem só os tags O que você acha Que é isso aí Que figuras são essas A palavra pet Significa o que aí Animal doméstico Né Porque você está vendo Gato Cachorro Vocês estão fazendo Correlações Tá certo E aqui A garrafa pet Vocês também Novamente estão fazendo Por associação Por correlação só Tá certo E as máquinas Também conseguem Fazer isso Né Então no primeiro grupo É isso aqui Eu sempre faço Destaque obrigatório Para o nosso cachorro De óculos amarelo Ali Realmente Está muito bem Né Eu acho que vale O destaque para ele Né E o segundo grupo De fotos É Esse aqui Que são garrafas pet Como é que eu fiz isso As máquinas Também conseguem Fazer isso Vocês podem analisar Imaginar que você tem Um grafo Eu tive um aluno Que trabalhou muito forte Com isso Você tem Tags Você tem Usuários E você tem Recursos E você vai fazer Um grafo Correlacionando as coisas Né Grafo O usuário Que anotou Não sei o que Para o recurso tal Com isso Eu consigo fazer Contabilização De correlações Quanto A palavra pet Acontece junto Com gato Ou Com garrafa E eu consigo Inclusive Definir A partir das correlações Que a palavra pet Tem semânticas Diferentes De acordo Com o que Ocorre E tudo isso Foi baseado Em análise de dados Produzidos socialmente Por várias pessoas Mas E eu consigo Fazer hierarquias Disso Taxonomias Enfim Eu não vou entrar em detalhes Mas eu consigo Classificar termos Só pegando as coisas Que os usuários Fizeram Além disso Existe o efeito social O que é o efeito social É o efeito do reforço Por exemplo Tem sistemas Que você usa Como Não sei se vocês já viram Pay interest Eu estou viciado naquele negócio Fico botando isso Pin it Já usaram isso? Não? Pint it É É legal aquilo, não é? Não? Não acha? Eu acho Bom Mas tem um negócio antigo Que você usava Para fazer bookmarks Que ele sugere Para você Coisas Baseado no que os outros No que os outros Colocaram Tá certo? E isso faz com que as pessoas Vão reforçando Por exemplo Isso aqui é o que? É um gato? Então o primeiro O cara botou os tags Aí ele Ele vai pegando os tags Mais usados Para esse recurso E vai sugerindo para os outros Aí os tags Mais usados Como o cat Me dizem mais Sobre o que é isso Então eu consigo analisar A frequência dos tags Para saber exatamente Tem coisas que são menos relevantes aqui Então eu consigo analisar A semântica das coisas Vejam que dados sociais Podem ser usados Para fazer Para saber a semântica das coisas Para fazer a recomendação Para fazer análise Enfim, mil coisas Isso aqui eu vou pular Toda a parte de como você faz isso Todos os detalhes, etc Bom Isso Não é um dinossauro Que fique registrado Isso é um animal pré-histórico Um elasmossauro No novo Jurassic Park Não tem Mas tem um outro É um monossauro Aquele É um bem grandão Que come um tubarão Você já vira um trailer? Assista, vale a pena Eu queria ver um daqueles Em atenção Bom Imagina que você vai guardar dados Num banco de dados relacional Então você pegou lá os seus dados E você botou numa Isso aqui são os dados Que eu quero guardar Tá certo? Aí você diz assim Beleza Eu tenho vários registros E eu vou fazer um tabelão Né? O tabelão É a coisa mais maravilhosa do mundo Certo? Qual é o problema do tabelão? O tabelão Ou a tabela Tem vantagens Óbvias E tem algumas desvantagens Por exemplo Ela é excelente Para você gerenciar dados Quando você tem um esquema Pré-definido Certo? Mas quando se trata De compartilhamento Ele não é tão bom assim Certo? Por que não é tão bom? Porque Os dados Quando você quer compartilhar E você usa tabelas Geralmente você tem Várias tabelas relacionadas Você normaliza esses dados Né? Então se eu quiser Por exemplo Compartilhar os dados Do meu dinossauro Às vezes ele está espalhado Em várias tabelas Interligadas Aí alguém te liga E fala assim Me manda os dados Do elasmossauro Do plesiosauro E tal Não sei o que Aí você diz Mas como eu faço isso? Eu posso copiar o banco inteiro Você quer? Não tem um jeito De eu mandar esse negócio Para o cara Está aqui no meu banco Como é que eu mando para o cara? Foi aí que surgiu E se popularizou A noção de documento Que a gente acabou de ver Porque o documento Tem essa menção hierarquia E autocontida Eu posso pegar tudo Que tem no elasmossauro Botar no documento XML E Uft Mandar Maravilha Documento É ótimo para isso Né? E hierarquia Então Parece que todos os problemas Estão agora solucionados Por que então Eu não uso isso aí Você fica falando em grafo Tá? Tudo bem Você tem vários documentos Certo? E você quer É Guardar esses documentos Só que aí você começa A achar algumas questões Por exemplo Campos desses documentos Isso aqui é a espécie Preciossauros Dolicodeiros Eu escolhi um Que todo mundo conhece Assim Pra ficar um negócio tranquilo Então o Preciossauros Dolicodeiros E esse também é um Preciossauros Dolicodeiros Quem bom que se dasse relacional A gente chamaria Normalizar A gente teria um campo lá Único Pra esses dois caras aí Tá certo? Lime Redis É o mesmo desse Lime Redis Estados Unidos É o mesmo Nesses Estados Unidos O negócio É que modelos hierárquicos Como o XML Eles não foram feitos pra isso Pra você normalizar coisa Não foram Tá? Dá pra fazer? Dá Mas é um inferno Certo? Não é feito pra isso Tem todo um esquema Não vai dar tempo Mas se vocês assistirem Minhas aulas do XML Eu mostro como é que faz isso Mas não é um negócio do cara Tá certo? E aí A pergunta é Quão hierárquicos São seus dados? Na verdade Será que os dados São realmente uma hierarquia? Ou eu uso a hierarquia Só porque eu quero compartilhar? Mas na hora de armazenar Não é essa coisa Tão bonita Tão boa assim Tá certo? Tem uma outra questão Aí você diz assim Beleza Eu quero voltar pra minha tabela Se você me convenceu Volta pra tabela Só que a tabela Tem outro problema Esquemas rígidos São bons Mas tem efeitos colaterais Quem trabalha Em desenvolvimento de sistema Sabe Que o usuário fala assim Ah Esse sistema Você quer saber Tem umas coisas a mais Que eu quero Eu queria Saber Que esse cara aqui O Triceratops calicones Foi renomeado Para Triceratops Corridos Não tem como eu saber Eu queria saber disso Eu queria saber Que todos esses daqui São museus do história natural E aqueles outros Vieram de outro lugar Eu queria saber Que esse cara Lance Creek Está perto de Hell Creek Cada uma dessas coisas Que o cara pensa Você diz Tem que fazer uma tabela diferente Com um esquema novo Tem que relacionar Tem que fazer um aplicativo É um inferno Certo Então a gente vive adiando A entrega das coisas Para os usuários Às vezes Porque Dá muito trabalho Num modelo rígido Como relacional Está certo Você fazer todos Esse tipo de coisa Aí A grande questão é Então você vai abrir mão Do vigor? Não 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 é isso Você vai ter que analisar Em que cenários Você quer ter rigor E em que cenários Você não quer Quando você não quer ter rigor Por exemplo Aí é o trade-off É a barganha Entre Dos esquemas estáticos Não é isso? O XML Tem um problema parecido Você tem os esquemas XML E quando você quer interligar Por exemplo Você tem vários padrões Em esquemas XML E quando você quer Interligar dados Em esquemas diferentes Em XML É um inferno Certo Por causa da rigidez Dos esquemas XML Que são mais flexíveis Que o relacional Mas mesmo assim Tem uma rigidez Absurda Isso aqui Eu vou pular Então O que que acontece Os grafos Como eu vou mostrar Daqui a pouquinho Eles são Eles tem uma ideia De você ser livre De esquema Praticamente Em alguns modelos Certo E aí Você tem mais liberdade Para trabalhar com os dados Conectar os dados Sem ficar se preocupando Com esquemas rígidos Eu tenho usado isso Muito em análise de dados E você vê como é interessante Como você Exploratoriamente Vai interligando coisas Aí se eu ligar isso aqui Para cá Se eu criar essas arestas aqui Se eu fizer isso Você vai fazendo Eu não preciso criar um novo esquema Eu não preciso fazer nada Ele vai criando as coisas Tá certo? Redes complexas É uma outra área Infelizmente não vai dar Para entrar em detalhes Mas eu tenho palestras Só sobre redes complexas Tá certo? É Vai ter uma apresentação Muito boa Sobre redes complexas Para quem se interessar De um aluno meu Na segunda-feira De quatro a seis Espero que não venha todo mundo Se não vai caber na sala Mas se alguém quiser aparecer Quatro a seis Na sala três, cinco, um Ele vai falar sobre redes complexas É uma área que eu desenvolvo pesquisas A área de redes complexas É uma área interessante E é muito usada Para quem faz análise em rede Tá? Por quê? Porque nos últimos anos Tem se descoberto Que se você olhar A topologia de uma rede Como a rede está organizada Você pode descobrir várias coisas Sobre os dados Que estão nessa rede Por exemplo Deixa eu mostrar aqui um exemplo Uma rede como Poxa, cadê a rede? Não tá aqui Ela devia estar aqui Poxa, a minha melhor rede Não tá aqui Cadê ela? Rede Uhul Aqui Essa rede Essa é uma rede Que foi produzida A partir Do Isso aqui Foi produzido É Imagina uma pessoa Do Facebook Que tem um software Que você roda Que gera um grafo Dos seus amigos Tá certo? E entre os seus amigos Quem é amigo de quem? Certo? É Bom E esse sistema A partir desse grafo Você pode rodar Um software De análise de redes Por exemplo Existe um software Chamado Gaf Pra quem se interessa Eu tenho um vídeo meu no Youtube Que eu mostro Como é que se usa o Gaf Que esse software Pega a rede A estrutura da rede E por exemplo Faz o que a gente chama De clusterização Você vai pegar os nós Os grupos mais interrelacionados E vai fazer clusters O interessante nessa rede É que ele pegou Essa rede Dos amigos dele Aplicou uma clusterização E vocês estão vendo Cada cor é um cluster Esta Esse software Ele não sabe O conteúdo dos nós Ele não sabe Quem é Quem De onde é Não sabe nada Ele só viu nós E ligações É o que a gente chama De topologia da rede E ele Depois quando pegou Essa rede E olhou Ele disse Ah esses aqui São os meus amigos Daqui da universidade Esse daqui É o pessoal Que Quando eu estive visitando Um país Não lembro aonde Morei não sei aonde Então Está aqui Está certo E aí ele foi Reconhecendo Que são Só analisando A topologia da rede Eu não preciso Olhar mais nada Então isso é para mostrar Para vocês Que a topologia da rede Pode me dar Várias respostas É o que a gente chama De redes complexas Sobre As coisas Por exemplo Aqui é uma rede Mostrando Personagens de um livro Le Miserable Vitor Hugo E quantas vezes Eles se correlacionaram Vocês podem ver Várias coisas Por exemplo Você pode ver Que Voljan Que é um personagem Principal Se interliga Com essas pessoas Através de Fantin E você consegue Analisar a rede E ver várias coisas Assim Por exemplo Eu estou trabalhando Em um projeto Que segue um pouco Essa linha Você pode pegar A cadeia alimentar Certo De peixes Em água doce E isso é uma rede E você pode fazer Uma análise Dessa rede Como Quem se alimenta De quem Quais são os pontos Fortes Fracos E etc Você pode Por exemplo Contágio da tuberculose É uma rede Você pode fazer Análise disso E outras coisas Mais Proteínas E etc Agora Como eu organizo Dados Num grafo Certo Tem dois modelos Na verdade Eu vou mostrar Eles bem por alto E um deles A gente vai brincar Um pouquinho Certo Deixa eu pular Aqui umas coisas A mais Vocês veem que tem Coisa pra caramba Pra falar de grafos Grafos Eu tenho muita coisa No Youtube Se vocês quiserem Porque é uma das áreas Que eu trabalho Com pesquisa Isso aqui tudo A gente vai pular Tem dois modelos Predominantes Um A gente vai brincar No laboratório Se chama Modelo RDF Certo O modelo RDF Ele é usado Na web Na web semântica Certo E ele é um modelo Que funciona assim Recurso Propriedade Valor É um modelo Conhecido como Tripla Certo A ideia básica é Eu tenho alguma coisa Que é um recurso Que eu quero descrever Esse recurso Tem uma propriedade E essa propriedade Tem um valor E isso gera um grafo Onde o recurso Tem uma aresta Com a propriedade Pra o valor Certo Mas Esse valor Também pode ser Um recurso Eu uso geralmente Um retângulo Pra representar Terminal Que é um valor Literal final Ou uso Uma oval Pra dizer que Esse valor É um outro recurso Que por sua vez Pode ter uma outra propriedade Que pode ter um outro valor E nessa brincadeira De recurso Propriedade Valor Eu posso ir formando Uma rede descritiva Como eu vou mostrar Imagine que esse é o meu Elasmoçal E o elasmoçal Tem tamanho 5 Então isso forma Recurso O meu elasmoçal Propriedade É o tamanho Valor É 5 Isso também pode ser Representado Como uma tripla Recurso Propriedade Valor Tanto que Nas origens Desse sistema Existiam bancos De dados De triplas Que guardavam Só as triplas Mas hoje em dia Já não é mais tão usual Aí eu tenho Uma outra propriedade Quando ele foi Reconhecido Quando ele foi encontrado Quando ele foi Identificado Recognized É a propriedade Valor 1830 Reconse Propriedade Valor Ele é um Plesiosalus Dolicodeus Certo Quando é que Um valor Pode se tornar Um recurso Certo Por exemplo A origem dele Onde ele foi A origem do dinossauro É Lime Redis Certo Qual é o país Que está ligado A Lime Redis É a Inglaterra Então você vê aqui Recurso Propriedade Valor Recurso Propriedade Valor E aí eu vou brincando De ir construindo o grafo Tá E aí eu vou fazendo Por exemplo Eu posso usar ali Um identificador Que tenha Um label Que é o nome científico E um nome popular Que é Preciosalus E eu vou montando Grafos Tá vendo Por exemplo A origem dele Eu posso apontar Aí entra o LinkedIn Olha a brincadeira do LinkedIn A origem dele Eu posso apontar Para o RI Porque Na verdade Eu não mostrei Aqui os detalhes Mas todos Esses caras Aqui são ORIs Então eu posso Apontar para o RI Da Wikipedia De Lime Regis Da DBpedia De Lime Regis Então aí Apontando para ela Eu consigo Recuperar todos Os dados Sobre Lime Regis Certo Então você começa Vai botando Vai botando a resta E vai ligando E beleza Aqui eu usei Os namespaces Para diminuir As URIs Então eu posso Fazendo assim Por exemplo Eu posso ter um nó Que é um livro Esse recurso aqui É um livro Que foi escrito Aí essa propriedade É quem criou Esse livro É o autor Que é o Horácio Que é um outro nó Que foi contratado Pela editora Edição Que foi quem Publicou o livro Tá vendo Então você consegue Ir montando um grafo Que é um grafo Do seu conhecimento Que conhecimento Você tem sobre aquilo O outro modelo De grafos Esse a gente Vocês só vão conhecer A gente não vai trabalhar Com ele Mas eu tenho Uns dois vídeos Na internet Mostrando assim Detalhes Como é que você usa ele Como é que você faz Query, etc É o Property Graph O Property Graph Ele é muito usado Por exemplo Para você fazer análises De dados em rede Ele é bem livre Assim de modelo Ele muda um pouquinho Porque você tem o nó Mas o nó Pode ter propriedades No RDR Você não pode ter isso Mas aqui você pode Aqui a palavra propriedade Está sendo usada De uma forma diferente Propriedades são São coisas que Propriedades e valores São coisas que você Anexa dentro do nó Então o nó Tem propriedades descritivas Tá E valores Certo Aí você tem Um nó Uma aresta Para outro nó Certo E A aresta Também pode ter propriedades Uma das vantagens Desse modelo É que ele não tem esquema Nenhum Ele é bem Ele é bem simplificado Então por exemplo Eu posso pegar esse dinossauro E criar essas propriedades Aqui Certo A mesma coisa Que eu mostrei Para vocês Tá Só que a diferença Em relação ao RDF É que eu posso ir Colocando aqui Tanto Nos nós Quanto nas arestas Eu posso ir colocando Propriedades associadas A eles Certo Então isso me dá O modelo É um pouco É O RDF Geralmente ele vai seguir Todo um Modelo de classes Etc Que é um pouco mais Restritivo O gráfico de propriedades Ele é criado Para ser mais livre Mais light Tá Onde eu posso fazer Análise de dados massivos Como aqueles Que eu falei para vocês De redes complexas Certo E aí você pode Fazer esse tipo De análise aqui Tá Fazer esse tipo De ligação Tá Mas por exemplo Vamos Vamos Deixa eu mostrar para vocês Só Um exemplo prático De uma pesquisa Que uma aluna minha Está fazendo A Patrícia Nessa Usando um grafo Desse tipo de propriedades Que é um grafo Mais usado Para análise Tá certo Então Deixa eu abrir aqui Aqui são algumas Análises Que a gente está usando O A gente está usando Banco de dados De grafos Tá Nesse caso É um property graph Usando um banco Chamado Neo4j Tá Que é Voltado para Banco de dados De propriedades Tá certo E E E esse banco Ele permite Que a gente faça Ele é otimizado Para você fazer Análises em rede Etc Etc Então Uma das coisas Que a gente começou A investigar É o seguinte A gente está Desenvolvendo um projeto Em conjunto com o Fishbase Fishbase é o maior repositório Deve ser um dos maiores Ou é o maior Sobre peixes Né Do mundo E eles nos deram acesso Aos dados Do repositório E A gente Começou a pegar Por exemplo Uma análise do tipo Imagine que eu tenho peixes E esses peixes Têm predadores Tá certo E aí Você vai fazendo Uma conexão Peixe tal É predador de peixe tal Aí eu faço uma aresta Certo Cada nó desse é um peixe Ou pode ser um outro animal Que não seja peixe Pode ser um pássaro Pode ser uma outra coisa Tá Mas a maioria aí É peixe mesmo Peixe que preda outro peixe Etc Tá E aí você tem essa rede Certo O que essa rede pode me dizer Bom Aqui são uns zooms Na rede Só para vocês verem mais de perto Né Como é que acontece Aí você Se você olhar a rede em si Você vai começar A olhar uns padrões O seu olho mesmo Vai começar uns padrões Por exemplo Tem cara Que é predador de um monte De gente Né E tem cara Que todo mundo come Né Eu não sei por que vocês riem Com essas coisas Então Essa rede Mas o que isso pode me dizer Né Isso aqui é que ele está tentando abrir o PDF Oh chato Bom Existem alguns algoritmos Próprios Para você usar em redes complexas Uma coisa simples Que eu poderia olhar É o seguinte Indegree O que é indegree É quantas arestas apontam para mim Certo Se eu tenho indegree alto Significa que tem muita gente Que é meu predador Certo Vou mudar a palavra Senão você não fica rindo Senão você não fica rindo A infância A infância dura Até Olha só Então tem muita gente Que me come É isso Então Então vocês olham aqui E você diz assim Esse peixe aqui Olha Ele é um peixe Que tem muitos predadores dele É por isso que é o nó maior Tá E eu fui Eu fui para a cor mais azul O Gaf faz isso Tá Mais para o azul Quando você tem mais predadores Eu pedi para ele fazer o nó maior E mais para o azul E mais para o vermelho Quando você E o nó menor Quando você não tem muitos predadores Tá certo Aí alguém poderia dizer Beleza Então Vamos imaginar uma cadeira alimentar Se algum peixe fosse extinto Certo Qual é o peixe que causaria mais impacto Aí você pode achar Esses grandões aqui Que tem muita gente que é predador dele Certo São os mais importantes Mas a análise não é tão simples Por que não? Porque não depende só Quem é meu predador na primeira instância Tá certo Pode ser que eu tenha predadores na primeira instância Mas esses caras não tenham predadores Então a cadeia não é tão grande Certo Mas Pode ser que eu tenha três predadores Mas esses três Tenho muitos predadores deles Então no segundo nível O impacto é grande Certo Como é que eu faço análise do impacto na rede toda? Como é que eu analiso isso? O Google Desenvolveu há muitos anos atrás Um algoritmo chamado PageRank E ele usou esse algoritmo Para ver quem são as páginas mais relevantes E o engraçado E é isso que a gente faz análise de rede É que o algoritmo que faz análise de topologia de rede Você pode aplicar para vários problemas diferentes Porque você só está olhando a topologia da rede Você não quer saber se é peixe Se é página Se são pessoas Você não quer saber o que está acontecendo Você só quer saber quem são os nós E quais são as conexões É isso que é impressionante Então o mesmo algoritmo que o Google usa Para analisar o PageRank Eu posso analisar para ver Quem é um cara importante na cadeia alimentar Eu posso olhar quem é um cara importante Na difusão de notícias no Twitter Eu posso saber quem é um cara relevante Numa rede de relações sociais Eu posso fazer o mesmo algoritmo E aqui a gente usou o PageRank Por exemplo Esse aqui não Esse aqui é OutDegree OutDegree é quem são os caras que estão comendo todo mundo Ah, guarda risada de novo Bom, e aí Agora a gente usou um PageRank Então esse é o algoritmo de PageRank E Esse é PageRank? É, PageRank E aqui eu vou abrir Para o PageRank Eu vou abrir o PDF Porque no PDF dá para a gente dar o zoom E ver melhor o cara Oh, miserável O que é que ele está abrindo? Outro negócio que não é o que eu quero, hein? Ah, não, não É que eu tenho essa janela aqui embaixo Cadê o PageRank? Aqui Esse é PageRank? É Aí olhando pelo PageRank Aqui Eu vou dar um zoom Não, não Ctrl+, no PDF é outra coisa Ah, esses caras da Adobe Vou te contar, viu? Cadê o lupinha do zoom? Ah, aqui Vamos por aqui, vai É que eu queria aqueles um mais, um mais, um mais Porque aqui é ruim pra caramba Agora Ah É É É É clique com o mouse Só que esse mousepad dessa máquina é horrível 150% Cadê? Cadê o mouse? É, cadê o cara do mouse? Pô Tem que manter a qualidade do serviço Pô Já dá aula Sumiu de novo É culpa do cara que não me emprestou o mouse Olha lá Aí Se você for aumentando Certo? Esse aqui é o PageRank, né? É Se você for aumentando Você vai descobrir que tem um cara Chamado Japonicus Ah, esse aqui tá sem label, eu acho Esse gráfico Esse gráfico tá sem label Tá? Mas tem um grandão aqui Que é o Japonicus O Japônico O Japonicus Sei lá Que ele é O mais importante Dá pra ver aqui o Japonicus Tá vendo ali? Esse aqui é uma imagem Vai, vamos na imagem mesmo Tá vendo ali o Japonicus? Então quando você roda um algoritmo de PageRank Você consegue É Fazer essa análise Né? Que aquele cara vai causar um impacto grande Se ele morrer na cadeia alimentar Ou Tem um outro algoritmo chamado HITS Que é uma melhoria disso E tem algoritmo que pode clusterizar os peixes Enfim Você pode fazer 200 mil análises em cima disso E é pra isso que um banco de dados Com uma estrutura mais leve E que te dá acesso mais rápido à rede Ele permite fazer queries e coisas mais eficientes Pra fazer análise de rede Ok? Então gente Valeu E